A indústria da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura foi convidada para esta reunião a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável a presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do parlamento mineiro iniciamos o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber o conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição a presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Tales Almeida Pereira Fernandes secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aproveito a oportunidade também para cumprimentar todos os servidores da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se fazem presentes aqui no nosso plenário cumprimento também representantes da EMATER, representantes da EPAMIG e de todos os órgãos do governo aqui presentes Obrigado. Obrigada. Obrigada. Está bom. a partir desse momento quero passar a palavra ao secretário amigo Tales que disporá de 20 minutos para sua exposição e na sequência nós estaremos formulando algumas perguntas e alguns questionamentos inerentes à atuação da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento secretário, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez nessa casa a comissão te recebe com muita satisfação e alegria e parabeniza pelo seu trabalho e pela luta que você vem empenhando aí em favor do nosso agronegócio da nossa agroindústria em Minas Gerais fica à vontade secretário bom, boa tarde a todos prazer imenso estar aqui na Casa do Povo na nossa Assembleia Legislativa cumprimentar nosso presidente da Comissão de Política Agropecuária nosso deputado Raul Belém cumprimentar os parlamentares aqui da casa cumprimentar todo o público que está aqui com a gente nossos servidores da Secretaria da Agricultura representantes da EMATER da EPAMIG do nosso IMA nosso subsecretário chefe de gabinete todos presentes aqui nós vamos prestar conta aqui das nossas ações do sistema agricultura de pecuária e abastecimento nós viemos aqui no ano passado no primeiro semestre segundo semestre de 23 nós não tivemos oportunidade por questões de pauta e é sempre um prazer estar aqui nessa casa que tem apoiado muito o agro mineiro agradeço aqui o presidente Tadeu a comissão de política agropecuária em pautas muito importantes para o desenvolvimento do agro em Minas Gerais bom nós vamos começar a nossa apresentação parece que não está funcionando foi bom colocando aqui os ações de destaques da Secretaria da Agricultura nós começamos aqui com a regularização fundiária de suma importância esse trabalho feito pela Secretaria no quesito de regularizar as propriedades rurais até 100 hectares que nos cabe com acompanhamento técnico com assistência técnica fazendo entregas principalmente colocando esses produtores que estão invisíveis perante aos programas institucionais o PA o PNAE e outros voltando a poder existir e esse título só quem realmente entrega um título na mão de um produtor rural e olha nos olhos dele que está há mais de 20 anos esperando receber um título para regularizar a sua propriedade é que vê a satisfação e o brilho nos olhos dessas pessoas e a Secretaria tem uma meta e tem cumprido isso em parceria com a nossa EMATER com os municípios para poder cumprir esse programa são 1.819 títulos entregues em 64 municípios em 2023 918 títulos entregues em 43 municípios em 2024 um acordo de cooperação técnica para execução de programas em 56 novos municípios que foram selecionados através desse edital de chamamento 01-2021 e a novidade a realização de 12 audiências públicas do programa em municípios do projeto de reparação de Brumadinho com 97 títulos sendo entregues em 34 municípios é bom destacar aqui que de 2015 a 2018 foram entregues em Minas Gerais 3.873 títulos e quando nós assumimos de 19 a 22 nós conseguimos entregar 5.200 títulos um crescimento de 26% logo no primeiro mandato nosso e agora um crescimento de mais 45% porque a meta nossa até 2026 é entregar em torno de 7.800 títulos inicialmente eram 7.200 nós trabalhamos para poder aumentar essa meta uma vez que a demanda tem crescido os municípios tem procurado e aí eu cito aqui o trabalho que a EMATER faz os municípios nas audiências públicas o trabalho de georreferenciamento que nós fazemos com as nossas equipes a licitação e o acompanhamento dessas propriedades para ver a questão da sobreposição todo o processo que a gente faz de montagem desse processo administrativo para culminar num título e depois o produtor registrar em cartório porque quem não registra não é dono então nós temos um orgulho muito grande eu brinco que a menina dos olhos da Secretaria da Agricultura é esse programa que traz muita dignidade para o produtor rural parece que pode passar então porque não está funcionando outra ação de destaque muito importante que nós temos e essa é uma parceria com o governo federal é o programa de aquisição de alimentos PA na modalidade compra com doação simultânea beneficiando 116 municípios isso é um círculo virtuoso que coloca os produtores da agricultura familiar com assistência técnica da EMATER para produzir um produto que já vai ser comercializado via prefeitura para ser entregue em estabelecimentos aí que a gente faz algumas ações sociais são hospitais são creches são asilos e isso tem realmente é trazido feito um diferencial muito grande principalmente porque um dos quesitos desse programa principal é a participação das mulheres 50% das selecionadas para esse programa obrigatoriamente são mulheres no campo e aqui eu falo de uma crescente participação das mulheres no agro seja na agricultura familiar na agricultura em geral eu estava agora de manhã participando de um evento na FAENG mulheres líderes do agro 250 mulheres tínhamos lá deputadas tínhamos prefeitas tínhamos presidentes de sindicatos tínhamos presidentes de associações e a mulher ocupando um espaço muito importante hoje no agro que vem consolidar realmente essa representatividade feminina que para nós é muito importante porque além de ser mais organizada mais criteriosa do que nós homens ela também é mais aberta às inovações e a mulher é o pilar da família e na sucessão no campo ela tem um fator muito importante de agregar mas nós conseguimos disponibilizar em torno de 12 milhões de reais 9 milhões na portaria 900 e mais 3 milhões na portaria 931 onde nós estamos trabalhando essa execução já está na ordem de 70% com 6,2 milhões já executados que vence agora em setembro e vamos executar mais 2,8 milhões terminando e vamos fechar com execução orçamentária aí na faixa de 100% foram selecionados também 19 municípios para execução da portaria 931 que são 3 milhões que chegaram exclusivo para comunidades quilombolas que serão selecionadas através do edital específico da fundação Palmares onde nós temos aí um trabalho feito com o Ministério de Desenvolvimento Social para a gente poder atender essa população quilombola que existe em Minas Gerais agora foi bom outra ação de destaque da CEAPA doação de fertilizantes para recuperação de pastagens degradadas nós sabemos que Minas Gerais tem 21 milhões de hectares de pastagens degradadas é o grande desafio nosso realmente é colocar essa área para produzir e nós fizemos uma parceria com a Rasco fertilizantes onde ela doou para a gente 50 mil toneladas de agrocilício o agrocilício é um produto que promove a correção do solo principalmente agregando silício e esse silício faz que os macronutrientes desçam no perfil do solo então ele é encarado como um fertilizante e é um resíduo industrial onde nós estamos também trabalhando a sustentabilidade do setor quando a gente trabalha em parceria e aí nós envolvemos as prefeituras envolvemos a EMATÉ envolvemos o IMA nós estamos fazendo análise de solo para esses produtores pequenos produtores selecionados através do perfil de pequenos produtores onde a prefeitura entra com a logística de fazer o transporte desse produto que está no município de Timóteo e leva até os produtores e nós já temos 71 municípios beneficiados com 4,7 mil toneladas de agrocilício esse acordo de cooperação vale por cinco anos quem conseguiu isso para a gente foi o nosso governador Romeu Zema através de uma visita que ele fez à indústria e fizeram essa proposta para ele e aí nós desenvolvemos esse trabalho em parceria com a EMATER mais uma vez e com os laboratórios do IMA para poder dar esse suporte aos municípios e os prefeitos entraram com engajamento muito forte entendendo a necessidade dessa tecnologia para poder produzir e principalmente chegar ao pequeno produtor que é o grande desafio que nós temos outra ação de destaque recentemente foi a regulamentação do queijo Minas artesanal de casca florida para quem não conhece é um queijo mofado que é produzido com um fungo que se chama geótricos candios esse fungo ele promove uma mudança no paladar do queijo no sabor do queijo dando uma textura mais macia mais cremosa e agrega um valor muito grande a esse produto esses queijos nossos que eu não preciso dizer estão ganhando o mundo e a gente tem mais um queijo já regulamentado esse regulamento vem proporcionar que o produtor registre o seu estabelecimento produza dentro da legalidade para vocês terem uma ideia em 2002 quando foi a primeira legislação de queijo Minas artesanal de Minas Gerais até 2019 se passaram 17 anos nós tínhamos somente 7 micro-regiões caracterizadas na nossa gestão nós já estamos com praticamente 15 regiões caracterizadas temos mais desafio do queijo cabacinha do requeijão moreno do queijo de massa cozida devemos chegar a quase 20 micro-regiões reconhecidas em Minas Gerais região da Serra Geral já tem um reconhecimento lá no norte de Minas e isso para nós é muito importante porque o queijo está de certa maneira na cultura na gastronomia na culinária no turismo e trazendo renda e fixando o homem no campo nós temos a Expo Queijo Brasil 2023 com 652 queijos ano passado 338 queijos de outros estados e 48 queijos de outros países foram 6 países esse ano nós vamos fazê-la agora de 27 a 30 de junho em Araxá é o maior evento mundial de queijos registrados e queijos legalizados e queijos artesanais do mundo nós temos o prazer de ter a Cândido Tostes como participante da curadoria para poder valorizar o que nós temos em Minas Gerais a Cândido Tostes é ligada a nossa Epamig e é muito importante a gente valorizar os profissionais que nós temos em casa quem fazia essa curadoria antes eram os italianos além da gente economizar pagando vinte e poucos mil euros para eles virem a gente está priorizando uma curadoria para o concurso mineira séria de professores e de pesquisadores da nossa Cândido Tostes aqui a manutenção das barragens sob responsabilidade da CEAPA nós temos um desafio muito grande nós temos oito barragens que estão sob nossa responsabilidade essas barragens são utilizadas para múltiplos usos são praticamente todas localizadas no semiárido mineiro tem uma importância muito grande ainda mais no período que nós estamos passando agora o governador hoje publicou decreto de emergência de seca em 35 municípios ano passado nós chegamos a 95 municípios então essa questão hídrica realmente ela vem de encontro a necessidade de armazenamento de água a necessidade de água para dessedentação animal para abastecer as agrovilas água para por exemplo pequenos projetos de irrigação para poder perenizar o curso dos rios e dos córregos e nós estamos com um trabalho intenso para poder fazer a manutenção desses barramentos tem problema às vezes nas válvulas a barragem de Setúbe de Pião nós tivemos alguns problemas operacionais e que a gente teve que investir nisso foram quase 3 milhões que nós investimos para fazer essas manutenções mas isso nós estamos mantendo foi uma herança que nós tivemos aí na extinta rural Minas e que nós estamos trabalhando com muito afinco para poder continuar mantendo essas represas funcionando e abastecendo o semiárido mineiro a macro drenagem e a recuperação do canal CP3 do Jaíba também são ações importantes que nós temos feito lá na Secretaria da Agricultura em 2023 nós recuperamos 310 metros desse canal que vocês veem a foto aí que inclusive abastece a cidade de Jaíba e é o canal principal que leva para os canais secundários para poder irrigar o projeto de Jaíba ele estava com uma trinca com um vazamento já tinham 6 anos e nós conseguimos recursos para poder dar ordem de quase 2 milhões de reais para recuperar isso usamos mergulhadores para colocar uma manta de concreto no fundo do canal um desafio muito grande mas essa obra foi entregue e a execução de macro drenagem com abertura de dreno em 21 quilômetros de recuperação que vai favorecer o plantio de mais 3 mil hectares de área produtiva dentro do projeto Jaíba o projeto Jaíba todos sabem é um dos maiores projetos de irrigação da América do Sul com importância muito grande para a gente e nós temos lá um exemplo do trabalho que é feito com fruticultura através da Aba Norte através da Aslim e outras associações que trabalham com a gente em sintonia lá mas mais do que isso nós temos lá 1.500 produtores agricultores familiares em lotes de até 6 hectares que somam 9 mil hectares irrigados e que nós estamos emancipando agora conseguindo entregar para eles os títulos agradeço aqui os nossos parlamentares e principalmente o nosso presidente da Assembleia Tadeuzin um PL da sua autoria o 3102 que culminou numa lei que vai favorecer agora a regularização fundiária dentro do Jaíba desses lotes do Digi 1 mais ações de destaques da CEAPA aqui dentro desse ano de 23 e 24 a revitalização das subbacias do Rio São Francisco um trabalho em parceria com o governo federal também da ordem de 13 a 15 milhões de reais que foram aportados na secretaria e essas barragens são fundamentais para poder reter água no semiárido para a gente poder fazer a infiltração da água e nós trabalhamos aí foram 15 subbacias hidrográficas recuperadas 3.066 barraginhas feitas 174 quilômetros de terraço 12 quilômetros de adequação ambiental de estradas vicinais 79 nascentes protegidas 57 quilômetros de mata ciliar de topo de morro cercada então muita gente vê e fala ah Rural Minas não existe mais mas o trabalho que a Rural Minas fazia continua sendo feito pela secretaria através das subsecretarias das superintendências das diretorias que nós temos lá a secretaria cresceu muito quando aportou na secretaria a Rural Minas o ITER a SEDA nós ficamos com um corpo técnico muito qualificado muito bom qual elogio aqui os servidores da CEAPA e as entregas estão acontecendo em 2024 foram mais 6 subbacias até agora 759 barraginhas 28 quilômetros de terraço 6 quilômetros de adequação ambiental e mais 69 nascentes e 38 quilômetros de matas preservadas no topo do morro esse é um trabalho silencioso mas é um trabalho que agrega muito na questão ambiental que a gente vem sempre falando que o produtor rural é o principal interessado em manter a questão ambiental da sua propriedade e num trabalho dessa qualidade e em parceria com o governo federal a gente vê que isso realmente está surtindo efeito mas diante do cenário da seca é mais uma ação que a gente faz para trabalhar dentro da sustentabilidade e tentar manter a água mais quietinha por aqui para a gente produzir nós temos um programa também que chama Irriga Minas esse é o nosso filho mais novo nós conseguimos agora tornar esse programa através de uma ação orçamentária um projeto estratégico do governo vão ter um aporte de 15 milhões dentro desse programa para adquirir kits de irrigação esses kits de irrigação são fundamentais e agradeço essa casa mais uma vez através de emendas parlamentares nós vamos chegar no final do ano a comprar em torno de 8 mil kits nossa meta são 20 mil kits esses kits de irrigação são para o gotejamento são de 500 metros quadrados para a olericultura e de mil metros quadrados para a fruticultura e com a assistência técnica da EMATER acompanhando esses produtores que isso é fundamental nós não vamos conseguir produzir se não tiver assistência técnica na ponta nós temos aí exemplos de produção de até 18 mil quilos de alimento ao ano nesses kits e até 20 mil kits 25 mil quilos de produção de frutas nessas regiões semiáridas com uso sustentável da água porque a tecnologia de gotejamento ela proporciona não ter desperdício de água e isso já é uma realidade nós estamos comprando através de uma CPP para poder entregar agora até o final do ano mais 2.400 kits e entregamos já em 2024 1.378 kits paralela a isso essa política de irrigação vem de frente mais uma vez nesse PL que se encontra aqui nessa casa que é de muita importância já teve uma audiência pública que é o PL 754 que é o PL das autógrafas coletivas e da irrigação o PAES Programa da Agricultura Irrigada Sustentável de Minas Gerais muitos não sabem mas Minas Gerais só tem 15,7% dos 48 milhões de hectares que nós temos irrigado isso é muito pouco nós temos que conseguir irrigar mais para produzir com mais sustentabilidade não abrir novas áreas e temos um potencial imenso porque somos a caixa d'água do país e quem mais fica prejudicado são realmente os produtores do norte do nordeste do Jequitinhonha do Mucuri que mais precisam o noroeste de Minas e eu vejo que é uma oportunidade única essa entrega vai ser uma das maiores entregas em décadas dessa casa e do governo de Minas para a agricultura mineira nós temos deixado as nossas águas fluírem e hoje o Baixio de Eresê já é o maior complexo de irrigação da América do Sul passando o Jaíba lá na Bahia vejam o desenvolvimento que teve o oeste da Bahia Luiz Eduardo Magalhães e outros municípios lá próximos barreiras com a irrigação como que aquilo cresceu em Minas Gerais nós estamos estagnados porque nós precisamos flexibilizar um pouco nessa questão da irrigação para termos barramentos porque é incondicional você não entende porque para utilidade pública pode ter barramento para energia elétrica produção de energia elétrica com a dupe utilidade pública você pode ter barramento para consumo humano mas a prioridade maior do ser humano é alimentar se nós não alimentarmos não adianta viver bebendo água e acendendo a luz que nós não vamos para frente e aí sim eu entendo que essa utilidade pública para a gente poder trabalhar para produção de alimentos é fundamental para destravar isso nós sabemos da importância da sustentabilidade mas nós não queremos degradar o meio ambiente nós queremos reservar água para termos mais nascentes para termos condição de irrigar para termos condição de perenizar os rios e outras ações que nós temos feito aqui deputado Raul Belen tem sido um grande parceiro nesse quesito da irrigação em Minas Gerais mas Minas precisa destravar nós temos que sair de 5 milhões de toneladas de grãos no noroeste passarmos a produzir lá 10 milhões de toneladas e aí sim viabilizarmos uma ferrovia que vai sair de Pirapora a Unaí e que vai transformar realmente Minas Gerais no estado que vai produzir em torno de 50% 40% da sua área irrigada melhorando a questão das pastagens degradadas então vejo com muito bons olhos esse programa Irriga Minas e eu acho que está nascendo aqui um programa que vai revolucionar a agricultura de Minas Gerais ações de destaques também voltadas ainda para a água nós temos o SOS Fanado o Rio Fanado todos conhecem lá no Jequitinhonha nós temos um consórcio que trabalha com a gente o consórcio do Jequitinhonha o Sim Jequitinhonha e nós estamos construindo lá três barragens na verdade já construímos a barragem de Angelândia estamos construindo a barragem de Turmalina e de Capelinha é um convênio com esse consórcio 1 milhão e 300 mil reais em torno que nós estamos trabalhando aí e que a licitação inclusive está sendo feita essa semana para as barragens de Turmalina e Capelinha e mostra a parceria do governo de Minas com os municípios é muito importante a gente entender isso porque isso tem funcionado na questão de mecanização no campo com uma CPP e que eu agradeço aqui o nosso deputado Carlinhos Lemos Marquinhos Lemos que colocou esse recurso lá na Secretaria da Agricultura através da Comissão de Participação Popular nós estamos adquirindo 54 tratores de 90 cavalos 54 grades aradoras já chegaram os primeiros 18 tratores nós estamos trabalhando para que os outros tratores sejam entregues até dia 5 agora para a gente poder ter condição de antes do período eleitoral já fazer essa entrega para as prefeituras porque depois vem o período de plantio nós sabemos que o produtor está ávido por produzir e aproveitar o período chuvoso então essas máquinas devem ser entregues e vão fazer uma diferença muito grande nesses municípios nós estamos focando isso principalmente nos municípios do semiárido mineiro é uma entrega também muito importante que nós estamos fazendo via secretaria com apoio dessa casa aqui que eu volto a dizer que é uma grande parceira da CEAPA Assembleia Legislativa de Minas Gerais aqui é um dos programas também mais inovadores que nós temos que é o selo verde esse programa é fantástico estou vendo ali o Mário presidente da CEAMIG que eu cumprimento aqui representando os nossos produtores de cana de açúcar nós já somos o segundo maior produtor de cana do Brasil mas esse programa realmente tem uma visibilidade muito grande porque é um selo é um trabalho feito com o FMG com o IEF com a Secretaria da Agricultura isso nada mais é do que uma sobreposição geoespacial através da inteligência artificial um estudo feito do CAR que é o Cadastro Ambiental Rural declarado pelos produtores rurais e aí nós conseguimos fazer o mapeamento do parque cafeiro do parque da plantia de soja das florestas plantadas da cana de açúcar do algodão subimos para a plataforma agora a Bovino e a Cultura 180 mil propriedades rurais e ele nada mais é do que um retrato da realidade do que acontece hoje em Minas Gerais dentro da sustentabilidade das propriedades rurais vocês vejam ali que o café são 115 mil e 28 imóveis com produção de café em Minas Gerais 99% sem evidência de desmatamento desde 2008 34% com excedente de reserva legal nós temos mais de 300 mil hectares no parque cafeiro de excedente de reserva legal para que isso? para mostrar principalmente que os novos protocolos da União Europeia quanto a questão do desmatamento e a partir de 2024 já vão começar a valer nós temos aí um nada consta que vai ser tirado pelo produtor rural nessa plataforma que já funciona instalada no IEF com resolução conjunta assinada pelo governador Romeu Zema viabilizou isso juridicamente isso está publicado na revista Science então nós temos o Felipe que é um pesquisador da UFMG junto com a gente nós temos todo o IEF trabalhando junto com a gente e hoje eu tive a feliz notícia o Pedro me falou que os primeiros nada consta já vão começar a sair mas aí nós temos não só o café nós temos a cana com 96% temos o eucalítico com 92% temos a soja com 96% bovino deu em torno de 93% tudo acima de 90% então nós não precisamos ter medo de continuar exportando porque o saldo da balança comercial nossa mostrou a importância nesses primeiros cinco meses agora até maio foram 6,6 bilhões de dólares exportados pelo agro mineiro 39% de tudo que foi exportado em Minas Gerais veio do agro nós temos aí o café como principal produto depois nós temos aí a soja a cana de açúcar em terceiro lugar a proteína animal as florestas plantadas e vários produtos nós hoje temos 500 produtos Raul que chegam a 157 mercados saídos de Minas Gerais trazendo renda trazendo divisa para nós e essas commodities tem importância sim nós temos aqui uma diversidade enorme de produção em Minas Gerais as commodities tem um papel muito importante mas nós temos outras culturas que estão crescendo como a laranja já somos o segundo produtor de laranja somos o primeiro produtor de batata inglesa somos o primeiro produtor de alho o primeiro produtor de morango somos o terceiro maior rebanho do país somos o quarto maior rebanho de suínos quinto maior rebanho de aves maior efetivo equídio então Minas Gerais é uma potência no agronegócio e essa parceria que nós temos com todos a Assembleia Legislativa o Governo de Minas os municípios as associações a Federação da Agricultura a Federação da Indústria tem mostrado o tratamento que o agro merece em Minas Gerais aqui a aplicação também de 2,2 milhões de recursos do fundo do PROPEQ esse fundo estava adormecido da Secretaria da Agricultura nós temos lá 23 milhões desse fundo para trabalhar com extrativismo agroestrativismo em Minas Gerais nós conseguimos já esse ano pela primeira vez com toda a questão jurídica que permeia isso um chamamento público que selecionou cinco entidades para aplicação de 1,3 milhões aproximadamente 260 mil por entidade em projetos relacionados ao agroestrativismo de frutos do Cerrado e um convênio com a Prefeitura de Montes Claros de 950 mil é muito pouco ainda mas isso começou a andar nós estamos comprando maquinário aquilo ali é uma associação que tem um despolpador que comprou para poder fazer o beneficiamento dos frutos do Cerrado nós temos o Barul nós temos o Marolo nós temos outras frutas do Cerrado que podem ser exploradas muitos agricultores vivem do agroestrativismo e nós temos lá esse fundo que hoje está em atividade nós fizemos também um seminário mineiro de gestores da agropecuária em abril de 24 com mais de 600 municípios participando para poder mostrar um pouco para o município as políticas públicas que nós temos em Minas Gerais eu acho que nesse seminário o foco foi os secretários municipais de agricultura conhecerem a Secretaria da Agricultura suas vinculadas e as políticas públicas porque isso muitas vezes não chega na ponta e é no município que as coisas acontecem não adianta a gente achar que é dentro dos gabinetes no ar-condicionado no carpete que as coisas resolvem nós estamos aqui para poder trabalhar com as políticas públicas mas lá na ponta é que elas têm resultado e esse resultado vem e os números vão mostrar isso então a gente tem hoje que aproximado muito dos municípios não só para descentralização de recursos mas poder viabilizar tecnicamente treinamentos nós temos um convênio com a Associação Mineira de Municípios para poder viabilizar treinamentos de médicos veterinários do serviço de inspeção médicos veterinários que são RTs a questão de saúde pública então isso é fundamental isso deu um resultado muito bom esse ano nós queremos estender isso agora para o interior o primeiro foi em Belo Horizonte na cidade administrativa lá na Auditório JK mas os outros serão fora ações ainda da CEAPA aqui eu falei de um exemplo para vocês terem ideia em 2019 nós tínhamos quatro municípios em Minas Gerais que poderiam ser habilitados e comercializar os produtos de origem animal para fora do estado ou seja tinha equivalência com o SISB que é o Serviço Brasileiro de Inspeção hoje depois de trabalhar com os municípios nós temos hoje 16 consórcios e 280 municípios aptos a comercializar seus produtos fora do estado de Minas Gerais isso é um ganho absurdo para esses produtos que nós temos de valor agregado cachaça vinho azeite ovos mel pescado embutidos queijos então isso assim é fundamental nós termos essa visão de descentralizar o Serviço de Inspeção lá na ponta para os municípios trazendo essa turma da informalidade para produzir e Minas Gerais tem realmente é um papel fundamental porque esses produtos de valor agregado movimentam a economia traz renda movimenta o turismo movimenta a gastronomia então eu vejo aqui um campo muito vasto porque são 853 municípios nós temos um desafio muito grande ainda ainda ações da CEAP inaugurado o Centro de Referência de Análise de Qualidade da Cachaça em Lavras foi 3,7 milhões em recursos da FAPEMIG que nós conseguimos colocar lá para poder viabilizar agora sem dúvida nenhuma os laudos para a questão da cachaça em Minas Gerais e facilitar o registro desses estabelecimentos paralelo a isso nós também estamos trabalhando com um laboratório lá em Florestal para cachaça e um lagar que nós inauguramos da EPAMIG em Maria da Fé com investimento de 3,5 milhões para quem não sabe o que é um lagar são equipamentos para poder espremer o azeite de mais de 150 produtores que nós temos na Mantiqueira nosso governador esteve lá essa semana para poderem a gente poder viabilizar eles engarrafarem o seu azeite e comercializar o seu azeite lá nessa região e ter um apoio que o governo tem dado aqui as ações das vinculadas a EMATER presente em 812 municípios hoje eu brinco e falo que o pessoal da EMATER é mais próximo do produtor rural do que muita gente da família do produtor que vê muito mais o técnico da EMATER do que a própria família e o trabalho que a EMATER faz é digno de aplauso e um trabalho muito importante para matar a fome que nós temos hoje em Minas Gerais e no Brasil porque não existe esse discurso de matar a fome sem assistência técnica isso não existe mais isso ficou no passado então são 319 mil agricultores familiares atendidos mais de 2,8 milhões de atendimentos em 811 municípios já são 812 333 mil atendimentos em segurança hídrica sustentabilidade 264 mil em bovinocultura 148 mil em criação de pequenos animais a bovinocultura que diga-se que é muito importante o trabalho que a EMATER faz na bovinocultura de leite dando uma questão da gestão da propriedade de leite para o produtor porque o produtor de leite ele tem que saber quanto custa o litro de leite dele senão ele não vai para frente porque são questões de centavos muito produtor não sabe quanto custa um litro de leite até hoje e quando vem a crise do setor leiteiro todo mundo é culpado mas o produtor tem que também entender que ele tem que saber o custo da sua produção e a EMATER traz tecnologia para eles vinda da Epamiga a EMATER traz para eles assistência técnica para eles entenderem isso a época do gavetão Raul acabou o produtor rural tem mania de abrir o gavetão pegando dinheiro jogando lá dentro depois compra as coisas abre o gavetão e tira se o gavetão está sobrando dinheiro está bom mas se o gavetão acaba o dinheiro então hoje esse papel da EMATER na gestão é fundamental o SENAR tem um papel fundamental também assistência técnica e gerencial e Minas Gerais é enorme nós temos trabalho para todos então é bom a gente dar as mãos andar juntos despidas, vaidades calçar essa andada da humildade e encarar que nós estamos trabalhando para o produtor rural ainda na EMATER são 146 mil atendimentos na cafeicultura em junho de 23 a 24 que o parque cafeiro nosso é imenso são 1 milhão e 350 mil hectares de café plantado em Minas Gerais vocês viram ali quase 120 mil produtores produzindo 222 mil atendimentos em culturas agrícolas 441 mil atendimentos em horticultura e fruticultura e aqui inclui o atendimento nos kits de irrigação nosso desafio são 20 mil kits distribuídos até o final do mandato com assistência técnica para os 20 mil aqui 468 mil atendimentos em comercialização e gestão e o programa que nós lançamos que é formidável que é o programa É do Campo que é o marketplace da EMATER para produtos artesanais a venda online que está decolando já tivemos nosso governador fazendo propaganda o nosso governador comprando lá depois mandou para o Caiado um queijo de presente para ele poder comprar ele entrou lá e comprou também isso é o futuro e o produtor nosso pequeno produtor tem hoje essa plataforma para poder vender todos esses produtos de valor agregado eu gostaria de parar nesse slide aqui porque esse slide mostra esse trabalho formidável que é feito pela EMATER na questão do PNAE PNAE para quem não conhece é o programa nacional de alimentação escolar e em Minas Gerais nós somos exemplo para o mundo nós tivemos aqui uma visita do ministro da agricultura alemão para visitar esse programa nosso porque vejam você é um ciclo virtuoso onde o produtor produz já o produto casado com o preço certo para poder vender para alimentar os alunos das redes públicas seja municipal seja estadual é uma parceria com o governo federal que aporta recursos e o governo estadual também aporta mas como eu disse o contrato que nós selamos com a Secretaria de Educação no primeiro ano foram 48 milhões no segundo já foi 58 ano que vem nós queremos fazer de 100 milhões porque os números são fantásticos nós estamos atendendo 14 mil agricultores familiares que já podem produzir sabendo quanto vão vender e quanto vão ter de renda no final do ano com preço fixo e o produto já escolhido para ele produzir a Emater prestou nesse período mais de 76 mil assistências técnicas e mais 800 municípios que foram selecionados esse programa é auditado esse programa tem os relatórios esse programa é cobrado dos técnicos da Emater a Secretaria de Educação lançou para vocês terem ideia um masterchef da merenda escolar nós temos nossos meninos comendo filé de tilápia maçã morango no sul de Minas frutas vermelhas que nós estamos produzindo na agricultura familiar fazendo parte da mesa na alimentação desses alunos que muitas vezes é a única alimentação que esse menino faz no dia então nós temos muito orgulho e os números mostram em 2019 319 milhões colocados em 2022 567 milhões em 2023 663 milhões 389 mil e olha a participação em verde do governo do estado e em branco do governo federal são as parcerias que nós temos só essa diferença de 19 até agora foram 135 milhões e aí isso é muito organizado Mário porque isso tem chamadas públicas tem que ter uma cooperativa e associações para trabalhar sozinho o produtor não consegue acessar então isso é auditado é sério e é acompanhado e beneficia o produtor pequeno beneficia quem comercializa as cooperativas beneficia lá na ponta o aluno que está alimentando de uma comida feita balanceada através de nutricionistas e que está saindo de lá não só com a barriga cheia de arroz com água ou de outras coisas mas de proteína animal de proteína vegetal e está dando para nós muito orgulho porque está gerando renda gerando emprego no campo e lá na ponta quem precisa receber está recebendo é o nosso dinheiro sendo empregado de forma justa e correta aqui nesse programa feito pela Secretaria da Agricultura EMATER Secretaria de Educação Governo de Minas e Governo Federal porque essas parcerias não podem parar bom algumas ações agora da nossa vinculada é para a MIG é para a MIG que eu gostaria de agradecer mais uma vez essa casa aprovou na semana passada e o governador sancionou a lei que carimba 30, 40 milhões do recurso da FAPMIG não só para as universidades mas agora direto para a MIG para pesquisa aplicada e o resultado vocês veem aqui se nós tivermos condição de aplicar esse recurso em pesquisa como vai ser aplicado agora em diante nós estamos contratando mais 60 pesquisadores para poder dar força para a gente na nossa FAPMIG e essas tecnologias tem que chegar lá na ponta o mais rápido possível principalmente para o pequeno agricultor porque o grande tem facilidade de acessar essas tecnologias mas o pequeno a gente tem um desafio muito grande são 68 tecnologias geradas em 23 de maio a 24 um aplicativo imóvel para a estimativa do potencial hídrico em cafeiro cultivar de café resistente a ferrugem nós temos edição de 100 publicações técnicos científicas quem não conhece o nosso famoso informe agropecuário que é a bíblia da pesquisa agropecuária em Minas Gerais das publicações e que todos os estados e todos os países consomem vorazmente esse nosso caderno nós temos nós temos também a realização de 2086 eventos técnicos científicos para divulgação de tecnologia agropecuária em junho de 23 transferência e difusão de tecnologia para 79 mil mudas qualificadas 52 mil toneladas de sementes de qualidade superior 79 matrizes de genética superior eu gostaria de frisar aqui o vinho mineiro está onde onde está nós temos Sabina que ganhou cumprimentar nossos deputados aqui Zé Laviola nossa deputada Amanda que me visitou recentemente lá um prazer estar com vocês aqui 79 mil mudas se você ligar na Epamig hoje procurando muda para produção de uva você só tem que entrar na fila para daqui um ano e meio a Epamig desenvolveu a dupla poda e que hoje revolucionou a produção de uva no país e no mundo eu vou dizer para vocês que nós estamos produzindo uvas e vinhos de qualidade tão qual os vinhos franceses os vinhos portugueses o Sabina ganhou o melhor vinho cirrado do Brasil desbancando os vinhos do sul nós temos aí o Maria Maria temos outros vinhos que foram todos tecnologia Epamig o azeite nosso está ganhando três azeites nossos foram premiados na Itália na Espanha recentemente como melhores azeites do mundo até 2.500 litros de azeite produzido isso tudo é valor agregado é pesquisa da Epamig então nós temos hoje o trigo forrageiro que foi desenvolvido pela Epamig sem arista que pode produzir durante a safrinha o período de seca até 30 toneladas por hectare para poder resolver o problema da ente safra para a pecuária de leite de corte então são tecnologias prontas e esse dinheiro vai vir para poder a gente conseguir ainda mais criar novas tecnologias para o produtor formação superior em laticínios agropecuária de precisão e formação de ensino superior a Cândido Tostes durante muitos anos formou tecnólogos em laticínios técnicos em laticínios a nossa Epamig transformou o curso técnico em curso superior hoje lá se formam profissionais com curso superior em laticínios que vão para o mundo todo tendo tecnologia de ponta e o nosso primeiro programa de agricultura de precisão em Pitangui também curso superior formando com 80 vagas de 23 e com 55 vagas em 2024 já funciona nós conseguimos recursos através da Secretaria da Educação para comprar tratores que são remotos drones tem que visitar lá em Pitangui essa escola onde nós estamos produzindo essa tecnologia e treinando esses profissionais que o mercado está ávido por eles hoje falta profissional técnico para o campo que entende de máquina que entende de drone que entende de irrigação que entende de agricultura de precisão então isso para nós é uma grande entrega e a Nilda está de parabéns com a equipe dela mais ações de destaque a inauguração do lagar que eu já falei aqui que é da água indústria de extração de azeite em Maria da Fé quem não conhece por favor visite a região é maravilhosa a Serra da Mantiqueira os olivais que estão lá para serem visitados vale a pena visitar nós temos lá já pousadas tal qual na Itália que você vai lá para poder ver colher azeitona beneficiar azeitona jantar dormir sentir um friozinho gostoso em Maria da Fé isso já funciona lá então essa nova extratora ela pode processar até 250 quilos de azeitona por hora é um investimento do governo de Minas colocado à disposição das cooperativas da região para a gente fomentar essa produção de azeite na região e ela está situada no campo experimental da Epamigla em Maria da Fé custou 3 milhões e meio de reais aqui ações do nosso IMA o IMA também é um órgão de fiscalização e aqui alguns números 23 mil fiscalizações de vigilância sanitária animal 37 mil fiscalizações de vigilância vegetal 88 mil fiscalizações de trânsito são as blitz que nós fazemos 12 mil inspeções e fiscalizações de produtos de origem animal em frigoríficos em laticínios em outros ambientes que nós temos aí de pescado de ovos de mel 92 inspeções de produtos de origem vegetal essas aqui são exclusivas da cachaça porque Minas Gerais similar ao Rio Grande do Sul é o único estado que tem fiscalizado a inspeção de bebida Rio Grande do Sul com vinho e Minas Gerais com a nossa cachaça de alambique e ações ainda do IMA ações de destaques 9.153 ações de educação sanitária nós entendemos que o IMA passa por um momento diferente não é só fiscalizar nós temos que educar está aqui o nosso diretor técnico Guilherme que representa o diretor-geral está ali sentado participando mas a educação sanitária é fundamental principalmente Zé Laviola com as crianças as crianças do meio rural eu tenho um exemplo que é dado lá não desmerecendo o motorista do caminhão do leite mas a gente faz um treinamento das crianças para eles entenderem o que é a questão sanitária das plantas e dos animais e depois a gente pergunta para ele o que você quer quando crescer quando a gente foi fazer o menino falou assim não eu quero quando o início nós perguntamos ele falou assim eu quero ser o motorista do caminhão de leite quando eu crescer depois do programa nós perguntamos o que você quer ser eu quero ser médico veterinário não que vai ser a melhor coisa do mundo ser médico veterinário nem também estou desmerecendo o motorista do caminhão mas abre um campo de visão para essas crianças no campo que eles não enxergavam e eu acho que a EMATER também tem alguns programas interessantes com a juventude rural e é fundamental a gente investir neles 335 agroindústrias familiares vistoriadas é um desafio essas agroindústrias de pequeno porte é uma legislação específica que nós temos que ter para elas um desafio enorme e 13.409 análises laboratoriais quem não conhece nós temos um complexo laboratorial do IMA lá na Seasa onde nós temos lá já chegamos a ter lá mais de 100 funcionários mais de 40 laboratórios funcionando hoje a gente foi enxugando isso mais um pouco porque o serviço público vai caminhando por esse sentido mas é onde a gente consegue fazer as análises laboratoriais fisico-químicas a parte de agrotóxicos nós temos uma parceria muito forte lá estamos fazendo um monitoramento dentro do Seasa para ver a questão do limite de resíduo de agrotóxicos utilização de agrotóxicos registrados para culturas junto com o Ministério Público que investiu em torno de 5 milhões em alguns cromatógrafos para poder a gente fazer essa questão do monitoramento aqui o reconhecimento internacional da área livre contra a febre afetosa é a maior entrega que nós vamos ter do governo Zema na parte de sanidade está marcado para ano que vem no meio do ano nós vamos terminar agora o pleito foi decidido pelo Ministério da Agricultura que nós vamos seguir um pleito do Brasil inteiro inclusive colocando os estados do norte e do nordeste inseridos que iam ficar de fora então nós fizemos o nosso dever de casa mas nós precisamos da nossa legislação de defesa agropecuária aprovada por essa casa eu já conversei com o deputado João Magalhães essa legislação vai nos ajudar que esse pleito seja resolvido porque se nós não tivermos essa legislação adequada em julho do ano que vem nós podemos realmente não conseguir essa entrega que é muito importante então fica esse desafio para a gente aqui e algumas ações em desenvolvimento como um acordo firmado com a UFLA para a implantação do geocidagro é um cidagro um sistema mais inteligente para fazer a fiscalização e a rastreabilidade nós vamos investir 21 milhões de reais nesse sistema nós temos o apoio do Ministério Público de Defesa do Consumidor que já aportou 9 milhões de recursos para a gente poder trabalhar nesse sentido e o desenvolvimento de ações para o envio de pleito reconhecimento em 2025 que passa pelo inquérito sobre epidemiológico monitoramento por isso nós estamos convocando todos os produtores que nos ouvem aqui hoje para fazer o recadastramento no mês de maio e junho agora dos seus rebanhos porque é fundamental a gente ter essa rastreabilidade aqui alguns temas priorizados que eu coloquei no final como é que vai deputado Oscar tudo bem? senta com a gente aí faz favor o fortalecimento da cadeia produtiva dos mercados privados e institucional do leite e derivados em Minas Gerais e ações de mitigação dos impactos da importação do leite de países do Mercosul não preciso falar todos viram o Minas Grita pelo Leite o que foi feito em Minas Gerais nos chamaram aí de inconfidência leiteira mas nove estados nos acompanharam nessas medidas que nós tomamos aqui em Minas Gerais e nós fomos os precursores e buscamos um entendimento mas infelizmente esse entendimento não veio com o governo federal até hoje as importações continuam mas nós estamos fazendo o nosso dever de casa nós temos o Mais Genética nós temos o ProGenética nós temos aí várias ações sendo feitas nós temos o crédito presumido de 12% para a indústria ao qual 9,5% vai para a indústria 2,5% para compor o preço do Conselente nós temos aí a Emater fazendo um trabalho no Circuito Mineiro de Bovinocultura junto com o Senar fazendo o trabalho de melhorar a qualidade da gestão das propriedades leiteiras e o nosso governador teve a coragem de renovar agora por mais 90 dias o decreto que tira os benefícios das indústrias que importam leite em Minas Gerais da Argentina e do Uruguai então todas as medidas que estão ao nosso alcance nós estamos fazendo e isso está refletindo de certa maneira positivo o leite está retomando os seus preços aos poucos mas eu volto a dizer é uma atividade sensível que precisa de gestão infraestrutura para o desenvolvimento do agronegócio mineiro exemplo da malha viária estadual apoio a melhoria das estradas vicinais e energia de qualidade e geração distribuída aqui a gente está falando realmente da logística das estradas o governo está investindo nas estradas a parceria com as prefeituras no caso das estradas vicinais é notória e a CEMIG tem se desdobrado nós já inauguramos mais de 100 subestações e lançamos durante a Megaleite o CEMIG Agro que é um atendimento exclusivo um canal exclusivo para o produtor rural para a falta de energia elétrica para priorizar principalmente os seus projetos onde ele precisa de uma geração distribuída e precisa de qualidade de energia para irrigação para o secador de café precisa de energia para a sua residência então a gente tem esses desafios e a CEMIG está se estruturando e enxergou o agro lançando aos caras o CEMIG Agro foi uma grande evolução que nós tivemos com a CEMIG nas tratativas eu quero agradecer aqui realmente o Reinaldo Marney a Luciene a equipe toda da CEMIG por esse entendimento e o diálogo só tem melhorado e a situação graças a Deus está começando a aparecer já resultados e a regularidade sanitária e desburocratização de procedimentos para atendimento da agroindústria tanto de grande porte como pequeno porte artesanal e o fortalecimento dos consórcios e do serviço de inspeção foi o exemplo que eu dei aqui dos 280 municípios hoje que já podem comercializar seus produtos para fora do estado em 2019 eram quatro então essa descentralização do serviço lá na ponta com os prefeitos entendendo a necessidade de ter um serviço de inspeção municipal que funcione tem aberto as portas para tirar esses produtores da ilegalidade registrar os seus estabelecimentos e poder comercializar os seus produtos tirando na mão de atravessadores em pequenos volumes você vê a cachaça por exemplo é comercializada em bombona de 200, 250 litros se você põe em uma garrafinha de 700 ml você vende ela por 30, 50 reais e convidar todos vocês para dia 4 de julho às 17 horas a abertura da nossa Expo Cachaça atrás do Expo Minas nós vamos fazendo um grande evento lá junto com o pessoal da Ampaca junto com o Zé Lúcio para a gente fortalecer cada vez mais essa cadeia para vocês terem ideia nós já somos o terceiro estado maior exportador de cachaça do Brasil a gente pede hoje só para São Paulo e para Pernambuco que nós vamos concorrer com cachaça de coluna que é a Pirassununga 51 e essas cachaças que são feitas industrialmente mas a cachaça de Alambique nós somos o primeiro disparado e é um diferencial hoje no mundo esse produto nosso aqui eu já falei do PIB e já falei das exportações mas refletindo que nós temos um crescimento muito grande nesse ano apesar da queda do valor das commodities apesar da seca do ano passado os volumes de produção estão conseguindo compensar os preços que foram reduzidos então essa balança comercial é fundamental para a gente nós temos a China como nosso principal comprador depois nós temos os países da Europa Itália Alemanha que nos compram café e outros países que estão aí trabalhando com a gente são 157 países como eu disse mas basicamente esse trabalho que nós estamos fazendo e as nossas demandas dos projetos atualização que já foi aprovado o projeto da 3601 que culminou na lei 24633 nós vamos regularizá-la no Jaiba praticamente 1500 produtores com esse projeto emancipar esses produtores é muito importante isso a reestruturação do funderu que veio também numa boa hora que nós vamos ter agora um fundo não reembolsável para poder atender emergências climáticas eu agradeço aqui essa casa pela aprovação e o nosso governador pelo sancionado a lei semana passada e os recursos para pesquisa agropecuária um salto fundamental para dar segurança para pesquisa agropecuária em Minas Gerais e a gente ter recursos porque sem pesquisa a gente não consegue caminhar eu dou um exemplo vejam vocês os carros o que eram na década de 70 na década de 80 na década de 90 o que são os carros agora se não fosse a pesquisa o que seria nós estávamos andando naquelas carroças como diz alguém aí até hoje e daqui uns dias nós vamos estar andando é de drone né Mário se Deus quiser então a política da agricultura sustentável eu tenho certeza que com muito com muita habilidade e discutindo muito aqui com os nossos parlamentares nós vamos conseguir aprovar porque essa é um salto na produtividade nas entregas que nós vamos ter e o maior legado que essa casa pode deixar junto com o governo Zema para os agricultores de Minas Gerais no mais eu estou à disposição para todas as perguntas que quiserem ser feitas aqui secretaria da agricultura junto com as vinculadas é a casa do produtor rural em Minas Gerais está lá para atender os produtores e eu termino falando no que eu sempre digo nós somos servidores públicos e não dificultadores públicos nosso papel é apoiar em 100% os nossos produtores que o nosso público para poder a gente continuar crescendo o agro em Minas Gerais e andando de braço dado com o setor privado tirando esses entraves sejam eles ambientais sanitários sejam eles trabalhistas fiscais nós temos que estar juntos e eu sinto um clima muito propício em Minas Gerais e muito bom nesse momento para revisão de legislações de normatismo de buscarmos investimentos de buscarmos parcerias para facilitar a vida de quem produz para gerar renda e emprego em Minas Gerais muito obrigado por esse momento aqui muito obrigado secretário Thales eu cumprimento aí pela pela sua clareza na exposição de tudo que foi apresentado aqui que vem sido tocado pela Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento através do senhor e de todos os servidores daquela secretaria quero cumprimentar aqui o vice-presidente dessa comissão deputado coronel Henrique agradecer pela presença cumprimentar também a deputada Amanda agradecer a deputada pela presença nosso amigo Zé La Viola deputado estadual presente aqui também cumprimentar o deputado Oscar que está presente conosco aqui também reforçando o coro aí dessa desse assembleia fiscaliza aqui na nossa comissão de agricultura pecuária comissão de agropecuária e agroindústria é antes de passar a palavra aos deputados eu quero aqui registrar né e agradecer a presença do Rodrigo Carvalho do Pedro D'Ângeles do José Ricardo Rezende da Fabrícia Ferraz do Ronaldo Lima da Priscila do Daniel Amorim representando a Ceapa representando a Emater nosso amigo Vitório Freitas amigo Cláudio Bortolini cumprimentar também representando o Ima o Guilherme representando a Epamig trazido de Paula Leonardo Calil e quero aqui mais uma vez já nominado aqui pelo nosso secretário cumprimentar o nosso amigo Mário Campos presidente da Ceamig representando todos os associados aí do setor sucro energético de Minas Gerais eu passo a palavra agora ao vice-presidente da comissão deputado coronel Henrique para suas considerações iniciais senhor presidente boa tarde apresado secretário Thales boa tarde muito obrigado pela presença aos demais presentes a plateia que assiste esse momento tão importante aqui da Assembleia fiscaliza os colegas parlamentares presentes Thales eu antes de fazer uma pergunta só para você eu gostaria de deixar registrado aqui a característica da secretaria que você comanda e as suas virtudes e os seus méritos para estar nessa função nós temos na Ceapa e nas vinculadas Epamig Matéria e IMA um órgão que chefia empresas e autarquias essencialmente técnicas você como engenheiro agrônomo de formação formado na Universidade Federal de Viçosa chefia uma equipe de engenheiros agrônomos médicos veterinários zootecnistas técnicos agrícolas e uma gama de profissionais que atuam em cima de evidências científicas eu admiro muito como você conduz essa sua gestão porque nada melhor do que termos um servidor de carreira engenheiro agrônomo para ser o gestor dessa pauta tão cara para Minas Gerais que é a nossa agropecuária depois de tudo aí que você apresentou tenho certeza que não existe nenhuma dúvida dos méritos desses profissionais e que nós aqui nessa casa do povo fomos colocados aqui pelo voto e muitas vezes o povo não escolhe os seus representantes por critérios técnicos e às vezes essa relação com o parlamento pode ficar um pouco dificultada mas não é isso que nós temos observado com a SEAPA a SEAPA ela permeia politicamente boas relações com os colegas aqui do parlamento eu fico muito à vontade para dizer dessa minha relação política com a SEAPA porque eu sou médico veterinário também então isso facilita esse viés dos aspectos políticos num alicerce técnico que a medicina veterinária e toda a formação profissional e experiência nas áreas afins me oferece então eu queria deixar isso registrado nós temos que respeitar o viés técnico da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento pois as decisões elas são muito mais focadas em aspectos técnicos do que aspectos políticos e muitas vezes as necessidades políticas do parlamento podem comprometer interesses genuínos da gestão da agropecuária no estado mas Thales nós já conversamos sobre esse tema que eu vou te fazer uma pergunta você comentou aí e o deputado Raul Belen que preside tão brilhantemente essa comissão sabe que a nossa pauta nesse um ano e meio dessa legislatura 90% das vezes foi o leite e nós acompanhamos todos esses movimentos que você citou do Minas Grita pelo Leite as ações que o governador tomou mas que você sabe que foram muito pouco eficientes no estado de Minas Gerais hoje nós temos o grande volume de importações que entram no território brasileiro entram pelo Paraná entram por Santa Catarina e muito pouco por Minas Gerais então muito pouco nós conseguimos bloquear essas importações e eu gostaria da sua opinião e sei do seu apoio mas que você fizesse aí uma análise da sua percepção do eu tenho um projeto de lei você sabe tramitando nessa casa desde 2020 em que esse projeto que já está pronto para apreciação no plenário que ele obriga os laticínios a informar no rótulo dos produtos quando esse produto for oriundo de leite em pó reconstituído importado eu vejo que isso primeiro além de ter um viés de defesa do produtor interno de defesa do produtor nacional nós como consumidores de lácteos eu tenho certeza que aqui a plateia e todos que nos assistem quando compram um produto no supermercado muitas vezes aquele produto é oriundo de leite em pó reconstituído e nós como consumidores não sabemos não sabemos nós vamos na gôndola não está escrito no rótulo que aquele produto foi feito a partir de leite em pó reconstituído nós temos ali quando a mussarela é argentina isso tudo bem no produto acabado mas eu nós mandamos esse projeto de lei para diligência lá na CEAPA a CEAPA apesar de uma de um conflito lá com o IMA mas chegou-se ao consenso de colocar esse comparecer favorável da CEAPA para que esse projeto prospere nessa casa e posteriormente vá para o segundo turno e posteriormente vá para a sanção do governador Thales então eu gostaria só de focar em você essa sua análise até já antecipando essa necessidade de celeridade que nós vamos ter que o governador em mais um gesto além do gesto de ter mexido nas questões tributárias que ele possa sancionar essa lei que garante ao consumidor mineiro a informação de que a lei tem leite em pó importado e principalmente muitas vezes nós vemos aí produtores em grupos de whatsapp ou encontros de produtores falando assim nós temos que valorizar o produto nacional nós temos que incentivar que o nosso consumidor consuma leite nacional mas ele só pode consumir produto nacional se ele souber o que é produto importado porque não existe possibilidade de fazer uma campanha hoje em Minas Gerais de valorização do produto nacional então eu gostaria primeiro mais uma vez de agradecer não é a sua presença agradecer o seu trabalho continuando servindo ao povo mineiro desde que entrou lá no concurso do Instituto Mineiro de Agropecuária tanto tempo atrás não é Thales e hoje continua entregando para o povo mineiro esse seu trabalho com dedicação com qualidade com sensibilidade então eu é esse o questionamento que eu tenho para te fazer e muito obrigado coronel prazer estar aqui com o senhor nosso vice-presidente aqui da comissão de política agroindústria e agropecuária dizer que a questão do leite é bíblica eu costumo falar que ela é bíblica ela é muito antiga eu falo que Deus ajuda quem cedo madruga nós saímos na frente com Minas Grita pelo Leite esse trabalho em parceria com a FAENG em todas as ações que a gente vem fazendo deu resultado e nós tomamos as medidas que nós poderíamos tomar que estavam nos nossos alcances só para o senhor entender só em Brasília eu fui três vezes reunir até com o nosso vice-presidente Geraldo Alckin com mais seis secretários de Estado para poder pedir que realmente o que impacta é a importação desregrada da Argentina e do Uruguai tivesse um jeito de controlar isso como isso era controlado no governo passado através do Ministério da Agricultura nas inspeções de fronteira e nós tínhamos alguma saída mas isso nós não fomos ouvidos foi criado algumas leis em cima da questão fiscal do PIS com fins também pelo Ministério da Agricultura que não estão surtindo efeito e os estados nos copiaram na medida nove estados para poder essa triangulação de leite que entra através de outros estados não ser feita mas como eu disse Deus ajuda quem cedo madruga alguns fatores vieram somar para que o preço do leite subisse nos últimos seis meses logo após o Minas Grita pelo Leite um deles foi que grande número de produtores largaram a atividade porque não tinham competitividade naquele momento resolveram deixar a atividade e isso contribuiu outro que contribuiu infelizmente a desgraça de umas vezes acaba chegando para outros de outra forma o Rio Grande do Sul com todo esse problema que teve das enchentes das chuvas responde por 13% da produção nacional de leite e ficou inviável durante um período essa produção caiu bastante e as estradas do sul ficaram interditadas e as carretas não puderam subir porque o leite de pó não vem de avião ele vem de carreta ele vem através de caminhões e isso gerou e ajudou junto com as medidas que nós tomamos aqui e o trabalho que a gente vem fazendo do melhoramento genético do rebanho com mais genética são mais de 300 mil matrizes inseminadas nesse programa com o pró genética com o circuito mineiro de bovinocultura com a questão do crédito presumido de 12% que 9,5% aguentou esses laticínios aí durante a crise muitos não quebraram por causa do crédito presumido e dos 2,5% que compõem o conselente então uma série de fatores o produtor melhorar a sua gestão hoje tem ficado na atividade só aquele muito pequeno que usa a mão de obra familiar e aquele muito grande que tem um composto bar que tem a questão de bem-estar animal para os seus animais e produzindo em escala maior e tem condição de ficar então isso ajudou e o preço está reerguendo nós já temos produtores recebendo 3,30 3,20 a média está dando 2,70 2,80 quando na época do Minas Grita pelo Leite era 1,80 o preço médio do leite em Minas Gerais são mais de 220 mil produtores que produzem leite em Minas Gerais é produzido praticamente em todos os municípios a sua legislação é muito pertinente o PL que o senhor colocou nós tivemos essa questão lá na secretaria mas já foi resolvida a nota técnica é favorável e o senhor pode ter certeza que o senhor está correto nesse sentimento que o consumidor pode diferenciar isso na prateleira e não comprar e privilegiar o produto nosso nacional ou mineiro e aí eu tenho certeza que o nosso governador dentro da sensibilidade que tem e ele ouve muitas questões técnicas senão eu não estaria lá como técnico nós vamos subsidiar ele sim que sancione a lei e que o consumidor possa lá na ponta saber que esse leite é importado que está concorrendo com o nosso leite aqui mas o livre comércio nos impede às vezes de tomar algumas ações então nós sabemos dessa questão toda mas a reconstituição de leite inclusive para leite fluido ela é fraude se for pega para poder fazer alguns produtos não e nós estamos trabalhando também a pedido da frente parlamentar do leite e da comissão técnica da faeng que seja avaliado também a questão da importação da mussarela que é um grande volume que impacta também o preço dos lácteos e concorre aqui deslealmente porque o leite lá tem subsídio e aqui nós não temos subsídio então fica difícil concorrer quando você tem subsídio em países que estão colocando o preço aqui abaixo até do preço de mercado lá e do preço de produção então é um desafio cada dia a cadeia leiteira mas eu tenho certeza que o ajudo dessa casa com PLs com a questão tributária a gente conseguindo sensibilizar principalmente o governo federal das importações nós vamos ter mais resultado mas o produtor de leite certamente já pôs um pouquinho o nariz para fora da água que estava afogando mas o PL que o senhor está tramitando aqui nessa casa a gente tem esperança que com a nota técnica favorável e com a sensibilidade dos deputados aqui a gente consiga realmente aprovar e aí sim lá eu tenho certeza que o nosso governador vai ter a sensibilidade porque quem vai ganhar com isso é o produtor mineiro e o consumidor também que lá na ponta vai poder diferenciar esse produto ok muito obrigado secretário Thales coronel o senhor quer acrescentar fica à vontade prezado secretário Thales assim eu agradeço e já solicito a vossa excelência que também faça um diálogo com a indústria a indústria ela resiste a esse projeto de lei porque ela vai ter que confeccionar um novo rótulo ela alega que pode aumentar o preço no mercado e eu disse para a indústria o seguinte é só não importar o leite se não importar o leite não precisa fazer o segundo rótulo então eu quero deixar aqui registrado que o produtor rural tem nessa comissão a sua voz muitas vezes nos corredores da assembleia nós temos aqui aqueles que defendem a indústria e às vezes poucos estão aqui para defender o produtor rural nós sabemos que a cadeia ela precisa sobreviver como um todo a indústria também ela é determinante na sobrevivência dessa cadeia então eu registro aqui a nossa posição em defesa do consumidor mineiro em defesa dos 21 milhões de mineiros que precisam ter essa informação no produto que estão consumindo mas também a defesa desse produtor rural que muitas vezes não tem aqui uma voz mas para encerrar eu imagino secretário o seu discernimento a sua visão republicana ao ter se reunido com representantes desse desgoverno federal porque eu sei da sua luta quando foi a Brasília diversas vezes e nós sabemos e ouvimos isso da sua colega engenheira agrônoma hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul ministra Tereza Cristina que disse que quando era ministra da agricultura ela tinha ferramentas de gestão que possibilitavam regular de forma ética a importação desenfreada de lácteos então nós sabemos que quando existe vontade política é possível ao gestor olhar para aquele que mais precisa e não é isso que esse desgoverno tem feito com o nosso produtor rural mas pelo menos uma coisa nós não podemos nos queixar em momento nenhum esse presidente da república de plantão deixou de assumir de chamar o produtor rural de fascista e de atacar o nosso agronegócio então nós não estamos sendo atacados de forma surpreendente nós sabemos que temos uma gestão que é contra o produtor rural que é contra aquele que trabalha e produz e nós devemos ser sim uma resistência constante trabalhando com técnica mas sabendo que enquanto essa gestão continuar lá em Brasília nós teremos dias sombrios para aqueles que trabalham e produzem mas nós jamais iremos nos calar e aqui na comissão de agropecuária e agroindústria seremos o defensor do produtor rural porque se a roça não planta secretária a cidade não janta então agradeço a sua presença e continuamos aí nessa nessa batalha muito obrigado muito obrigado deputado coronel Henrique passo a palavra agora para o amigo deputado Zé LaViola boa tarde senhor presidente amigo Raul Belém companheiro aqui de parlamento é cumprimentar aqui nosso colega deputado coronel Henrique deputado Amanda cumprimentar o senhor secretário Tales e a minha contribuição aqui é muito breve eu não poderia deixar passar a oportunidade de recebê-lo aqui e testemunhar que essa casa tem reconhecido o trabalho seu à frente da secretaria eu sou de uma região que vive do agronegócio e estivemos como o coronel Henrique que estava falando no Minas Grita pelo Leite tivemos lá com vários produtores da região e como é bom sair de um evento e a gente vê que os produtores estavam ali se sentindo representados pela gestão do nosso governador Romeu Zema e sua à frente da secretaria é muito bom a gente ver que à frente da pasta tem alguém que conversa que dialoga com quem efetivamente é representado e temos grandes entraves acerca dessa questão eu além de dividir de uma região que boa parte do negócio vem do leite sou produtor rural vem de uma família de produtores rurais tem ali laticínios na família a gente sabe das dificuldades que a gente vem enfrentando inclusive com mudanças de regras tributárias tivemos recentemente numa reunião na fazenda também na secretaria de fazenda e a gente vê a equipe do governador Romeu Zema tentando driblar as mudanças federais para não sufocar demais o produtor e o agronegócio então tivemos recentemente lá na sua secretaria falando dos problemas da seca que a gente tem enfrentado na nossa região e eu fiquei muito impressionado com a agilidade sua e da sua equipe em processar às vezes um recurso que a gente consegue encaminhar para que seja uma irrigação que seja um equipamento que a gente pode enviar para uma associação para um produtor ali para poder dar um respiro nessa atividade que é tão difícil e fica parecendo às vezes que a gente está querendo elogiar aqui porque somos base do governador mas a gente tem que testemunhar um trabalho tão sério aberto e realmente eficaz a CEAPA tem sido exemplar na execução na forma como trata os problemas pontuais porque às vezes a gente chega aqui e fala uma questão de um recurso que foi indicado a gente sabe que aquele recurso chega ali na ponta às vezes é com o maquinário com alguma coisa que vai salvar uma cadeia de produtores de uma região e agilidade muitas vezes é necessária e eu tive com o senhor algumas vezes com a sua equipe outras vezes e a gente vê todo mundo muito apaixonado até para apresentar os portfólios e isso é muito bom ver gente dentro de uma secretaria que realmente gosta do que está fazendo gosta do agronegócio defende o agronegócio defende o produtor que é uma bandeira que a gente tem que levantar com orgulho Minas Gerais vive do agronegócio precisa de quem defende o agronegócio e defenda com orgulho essa pauta que às vezes é colocada como se fosse uma atividade prejudicial ao Estado e a gente não pensa dessa forma então não poderia deixar de passar aqui a oportunidade de parabenizar de dizer que a gente tem orgulho de ter alguém tão capacitado à frente da secretaria o deputado coronel Henrique falou do aspecto técnico que a gente vê muito presente a gente vê que é necessário mas eu queria complementar porque eu acho que tem o aspecto técnico ali mas tem uma sensibilidade muito grande de olhar os problemas pontuais específicos e tentar levar soluções para eles e queremos que o senhor continue olhando a questão do leite nossa região ali do leste precisa muito a gente depende muito ali boa parte dos produtores são produtores de leite a gente sabe que o Estado quase todos os benefícios fiscais que podem dar já são dados aqui Minas é parceiro eu sei que muita coisa depende do governo federal e eu sei que o senhor é parceiro aí nessa batalha e é isso para não ser redundante parabéns senti-me orgulho de ter o senhor na frente da pasta e orgulho de defender aqui o nosso agro obrigado presidente obrigado deputado Zella Viola passo a palavra ao secretário Tales deputado eu fico muito à vontade para poder dividir todo o comentário seu com toda a equipe que está aqui quase 90% dos servidores que estão aqui dos dois lados são da secretaria da agricultura vieram aqui para poder participar e eu digo que o envolvimento o comprometimento e as entregas é que faz a diferença na secretaria da agricultura esse corpo técnico eu tive oportunidade de compor quase muito poucas pessoas aqui que estão aqui já estavam na secretaria praticamente quase todos quando eu cheguei e um legado que a secretária Ana deixou mas extremamente competentes comprometidos ágeis porque eu acho que o serviço público não pode pecar pela amorosidade temos que ser ágeis temos que dar resposta imediata e aí o conhecimento dessa equipe dessa turma toda nos honra muito eu fico muito honrado em dividir com eles e dizer que ninguém faz nada sozinho alguém disse nenhum de nós sozinho é melhor do que nós todos juntos e esse é o lema da nossa secretaria trabalhar sempre em conjunto muito alinhado as vinculadas é um alinhamento perfeito junto com os presidentes junto com o corpo técnico o IME é matéria é para a mig a gente sabe das dificuldades que temos internas mas a gente vem cada vez mais trabalhando em conjunto e para poder atender sim o produtor rural pode ter certo que essa questão do leite é prioridade na secretaria da agricultura o leste a sua região é muito importante vou estar lá dia 5 na abertura da exposição em Valadares estaremos lá presentes vamos parindo cedo depois vamos chegar lá para poder ouvir os produtores e esse tipo de trabalho que nós temos feito tem gerado realmente um diferencial nós estamos na ponta junto com os sindicatos rurais junto com associações recebendo prefeitos para poder ouvir a demanda eu acho que isso é fundamental ninguém faz nada sozinho e eles que nos dão a direção e a gente usar esse instrumento mas a parceria com vocês é fundamental as emendas parlamentares tem realmente feito a diferença na secretaria eu não posso deixar de dizer aqui que de 19 a 22 até quando eu entrei eram 12,6 milhões de emendas que foram disponibilizados lá depois que nós entramos de 22 para cá nós estamos chegando na casa de 300 né Érica 300 milhões que são disponibilizados e ganhamos o prêmio ano passado como melhor executor quase 99% de execução das emendas então isso mostra o comprometimento da equipe mas também das políticas públicas a gente tem chegado junto na seca por exemplo a Emater tirou dinheiro do caixa distribuiu feijão aos produtores que está sendo colhido agora feijão de terceira geração a sensibilidade do governador em fazer o decreto para os barramentos para a região do IDEN são mais de 270 municípios beneficiados que vão poder agora nesse período seco fazer a questão dos barramentos com mais flexibilidade para poder atender principalmente os produtores no abastecimento de água então eu vejo que a sintonia é muito boa com o setor produtivo com a casa assembleia legislativa com o governo e o produtor rural é que beneficia disso lá na ponta nós estamos lá para isso é para servir mesmo pode contar sempre com a gente obrigado secretário deputado zela viola quer fazer alguma consideração então eu passo a palavra agora para suas considerações para a deputada amanda boa tarde a todos eu gostaria de cumprimentar o secretário talis os deputados aqui presentes demais autoridades e também aos ouvintes gostaria de elogiar o secretário talis pela preocupação com as crianças a preocupação na redução do valor do leite mas de maneira responsável não como faz o desgoverno do PT que não pensa no empreendedor e frisar a importância dessas políticas públicas e também das crianças que como essas políticas podem afetar de maneira tão positiva as mães mães solteiras e também elogiar quando o secretário mencionou sobre a criança que teve o ponto de vista ampliado através das políticas implementadas pelo secretário pelo governo Zema que continuem pensando nos nossos pequenos que são o futuro de Minas e do Brasil muito obrigada Obrigado deputada Amanda passo a palavra ao secretário talis deputada esse leite da primeira infância é um programa nosso do governo de Minas para poder colocar ainda mais esse produto sendo consumido e principalmente para esse público que precisa principalmente no semiárido mineiro as famílias que estão em vulnerabilidade alimentar mas nós temos alguns programas como também o PAA que nós estamos inserindo o leite no PAA o PNAE na merenda escolar então são todos os programas que nós estamos trazendo para aumentar o consumo do leite divulgar e ampliar o consumo desse produto e dos lácteos em Minas Gerais o fomento que nós fazemos para as agroindústrias de pequeno porte a questão dos queijos artesanais então a gente enxerga que a mudança vem é lá das crianças mesmo eles é que vão mudar para a gente depois o mundo eles vêm depois da gente e essa questão da educação sanitária e essa compreensão deles e a sucessão que eles poderão fazer depois no campo para nós é fundamental e a secretaria está lá sempre à disposição para esse tipo de demanda e pode contar com a gente muito obrigado secretário deputada Amanda a senhora quer fazer mais alguma consideração só isso agradecer o secretário parabenizar pelo trabalho que tem feito por Minas Gerais e também ao governo Zema muito obrigado deputada Amanda secretário eu tinha elaborado aqui uma porção de questões aqui para o senhor mas durante a sua apresentação o senhor praticamente eliminou todas as minhas perguntas mas aproveitando a audiência da TV Assembleia que está nos acompanhando algumas provavelmente eu vou repetir mas muitas aqui já já serão eliminadas eu gostaria de tratar com o senhor em relação a questão do orçamento da sua secretaria que nós sabemos que é um orçamento pequeno pelo que representa o setor para Minas Gerais então essa casa especialmente essa comissão nós temos debatido muito sobre isso e nós queremos contribuir e queremos saber de que forma nós sabemos que o governo do estado o cobertor é muito curto nós sabemos que é uma dificuldade tremenda mas com certeza sabendo da importância desses números que foram apresentados aqui hoje de PIB de geração de emprego e oportunidade através do agronegócio nós sabemos que não se trata de gastos mas sim de investimentos então assim nós gostaríamos de saber de que maneira nós podemos ajudar dentro de uma forma razoável a melhorar um pouco mais esse orçamento da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento uma outra questão também secretário e assim eu quero da mesma forma que fez aqui o nosso companheiro Zé Laviola quero parabenizar o senhor e sua equipe pelos convênios das emendas parlamentares que tem sido executados assim de uma forma muito rápida e eficiente pela sua secretaria eu mesmo posso dizer aqui que indiquei vários kits de trator e implementos agrícolas queremos cumprimentar aqui a deputada Lúdia Falcão membra dessa comissão agradecê-la pela presença mas dando sequência secretário nós tivemos a oportunidade de indicar recursos também para o programa mais genética para o programa conectividade que é um programa pioneiro da secretaria liderado aí pela pela EMATER está até aqui o Vitório que é um dos precursores aí dessa dessa desse programa desse projeto nós colocamos recursos para isso também colocamos recursos também para irrigação que eu tenho certeza que como o senhor explanou aqui é um caminho extremamente importante para o nosso estado nós temos um projeto para ser votado em segundo turno o PL 754 quero até agradecer todo o empenho do presidente Tadeu e dos demais deputados e deputadas para que nós possamos aprovar em segundo turno esse projeto acredito que na semana que vem ele irá para a pauta do plenário um projeto que todos aguardam ansiosamente iremos resolver problemas de uma grandiosidade enorme em regiões como foi citado aqui Jequitinhonha Noroeste de Minas Norte de Minas e ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje a agricultura irrigada onde você irriga você tem condições que numa mesma área produzir até cinco vezes mais então assim você irrigando de forma sustentável e eficiente você irá exigir muito menos área para poder plantar então é muito pelo contrário nós vamos não vamos ter necessidade nenhuma de derrubar uma árvore para aumentar a produção em Minas Gerais é isso que está acontecendo como o secretário bem colocou aqui nós temos uma infinidade de pastagens degradadas e fico feliz que a secretaria já tem atuado já tem trabalhado nessa questão para que essas áreas de pastagens degradadas possam se tornar áreas produtivas no nosso estado então assim quero aqui me comprometer com o senhor que nós iremos fazer todo o possível para aprovar o mais brevemente eu espero que na semana que vem já fizemos inúmeras reuniões audiências públicas conversamos com aqueles deputados que tinha alguma dúvida algum questionamento mas nós não temos dúvida que o PL 754 que trata sobre irrigação sustentável é um projeto extremamente benéfico e importante para o estado de Minas Gerais sobretudo para a economia para os pequenos produtores que estão sem condições em algumas em alguns momentos de poder aproveitar a terra da melhor maneira possível só para se ter um exemplo aqui secretário nós temos hoje em em Araguari minha terra minha cidade um produtor de tomate você deve conhecer o maior produtor do Brasil o trebesque que agrega valor não só no tomate mas hoje tem o milho doce tem aquelas abobras abobrazinhas aqueles tomatinhos que são colocados com com a embalagem diferenciada nos mercados então ele hoje deve ter mais ou menos uns mil hectares de área irrigada na nossa região e deve gerar direto indiretamente uns dois mil empregos através da atividade dele então se você pegar hoje um produtor rural plantando numa área de sequeiro acho que nem se tiver 50 mil hectares ele vai conseguir gerar essa quantidade de emprego renda e oportunidade então assim a água é vida nós dependemos disso dependemos disso para a cafeicultura dependemos disso para várias outras culturas então assim é muito importante nós aprovarmos esse projeto que foi colocado aqui muito bem pelo senhor como prioridade para nós e uma outra questão também secretário que a CEAPA vem fazendo muito bem essa interlocução junto com a CEMAD quando existe alguma dificuldade em projetos ligados à CEAPA imediatamente que tem que ter o aval da CEMAD isso é natural são secretarias que tem que estar em constante comunicação isso tem funcionado muito bem eu quero aqui cumprimentá-lo porque a CEAPA ela não deixa simplesmente o projeto ir para a CEMAD e ficar sem o acompanhamento vocês tem dado esse acompanhamento para que a questão possa rodar e possa se tornar realidade e aqui que está a questão que eu quero colocar nós através das prioridades designadas aqui através da nossa comissão nós temos muita dificuldade na questão CEMIG na questão de energia no campo sabemos que já houve aí uma grande evolução na questão do CEMIG agro que foi anunciado recentemente um canal para atender o produtor rural mas nós gostaríamos de pedir secretário Tales que esse mesmo acompanhamento que o senhor e a secretaria fazem junto a CEMAD nos projetos que ele possa ser feito junto a CEMIG porque senão nós teremos esse canal mas nós ficaremos ali sem uma condição de fiscalizar de ver a efetividade e essa comissão se compromete junto com a secretaria de fazer todo esse papel aqui nós colocamos aqui como ciclo assuntos para este ciclo de prestação de contas esses temas que são monitorar a qualidade do serviço de energia elétrica no campo acompanhar a execução do plano de investimento em infraestrutura elétrica da companhia energética de Minas Gerais especialmente no que se refere a ações que buscam universalizar o acesso à energia no campo apoiar a adoção de novas tecnologias na ligação dos sistemas fotovoltaicos on grid a rede elétrica da CEMIG aperfeiçoar e agilizar o processo de ligação de novos empreendedores rurais ao sistema de rede elétrica da CEMIG e ser canal de comunicação entre os produtores rurais e a CEMIG então essa é a nossa solicitação aí você sabe que todas as vezes que nós fazemos audiência pública na Assembleia ou fora da Assembleia o tema energia elétrica ele domina 90% do nosso tempo e do debate junto aos produtores rurais nós sabemos o quanto isso é importante então mais uma vez eu quero aqui agradecer o seu comprometimento com o nosso Estado e todo o apoio que você e sua equipe vem dando especialmente a nossa agropecuária deputado começando pelo orçamento o orçamento da secretaria já foi 1% do orçamento do recurso nosso do Estado do próprio orçamento aprovado aqui nessa casa hoje está 0.45 nós entendemos as restrições que nós temos nós entendemos as prioridades e a dificuldade de caixa que o governo vem passando desde que assumiu e nós trabalhamos para poder otimizar isso dentro do que nós temos na secretaria eu não posso reclamar porque depois que eu assumi a secretaria o orçamento aumentou 200% eu expliquei toda a situação que nós tínhamos lá mas ainda é muito pouco mas nós temos feito alguns trabalhos junto com vocês aqui e aí eu posso mencionar você falou nos deu algumas sugestões exatamente essa questão da gente potencializar a captação de recursos em prol dos municípios e em prol dos projetos vocês aprovaram aqui nessa casa o PL que colocou 30, 40 milhões na pesquisa agropecuária isso é dinheiro para a secretaria da agricultura então nós tivemos aqui um apoio dos deputados dentro dessa casa para aprovar vocês aprovaram aqui várias legislações que nos permearam poder colocar recursos dentro da EMATER então isso tem ajudado e também o IMA nós conseguimos aprovação para colocar praticamente 50 milhões na retirada da vacinação contra a febre afetosa estruturar o serviço de defesa fazer reforma nas unidades administrativas comprar veículos todo o recurso que passou aqui por essa casa então eu vejo que internamente no governo nós já temos o reconhecimento da CEPLAC da Secretaria da Fazenda da COFIM que vem trabalhando com o crescimento do nosso orçamento o nosso SPGF está ali o Gustavo pode confirmar os números mas o grande diferencial da CEAPA que eu vejo que a gente pode continuar essa parceria com vocês deputados estaduais e federais é o aporte de recursos sim para esses convênios que nós temos uma equipe muito preparada dentro da Secretaria da Agricultura para poder executar isso e o grande desafio quando eu estava no IMA era exatamente ter uma equipe que fazia gestão de convênios para nós era uma coisa do outro mundo aqueles convênios os dinheiros que vinham do Ministério da Agricultura e as prestações de contas mas na CEAPA eu encontrei um ambiente totalmente favorável a isso com pessoas com experiência com pessoas comprometidas não que lá no IMA não tivesse o corpo técnico do IMA exclusivo de veterinários e agrônomos nós tínhamos dificuldade de administrativos voltados para isso mas até isso nós já melhoramos então acho que nesse sentido nosso governador Romeu Zema junto com o nosso secretariado e secretário de governo Gustavo Lá tem sensibilidade tem sensibilidade para isso tem melhorado o nosso orçamento de acordo com a capacidade do caixa do governo e nós temos aqui no agro o trabalho a secretaria não é uma secretaria que arrecada se você vê o único órgão que arrecada dentro da secretaria é o IMA através das taxas que foram criadas exatamente nessas casas para poder beneficiar os produtores rurais dentro da questão sanitária e esse recurso tem voltado para o IMA de uma maneira através de recurso do próprio Estado não do recurso próprio o desafio é que essas autarquias do Estado como o IMA tem ainda mais para frente quando nós tivemos um equilíbrio fiscal e financeiro que nós tanto almejamos terem autonomia financeira para poder tocar porque tem a questão da folha ainda que é paga pelo Estado tanto da Emater quanto do IMA quanto da Epamig mas nesse ponto o apoio tem sido dado e aí eu eu valorizo ações em cima principalmente dos projetos de lei que possam trazer recursos para a Secretaria e das emendas parlamentares que vocês têm nos blindado e aí eu tenho que agradecer foram quase 300 milhões em convênios e emendas nesses últimos dois anos que continuem priorizando isso porque a Secretaria consegue viabilizar esse em tempo recorde e consegue acompanhar e fazer isso desdobrar lá na ponta você vê o dinheiro do acordo que nós temos com a Secretaria da Educação em cima do convênio com a Emater você coloca aí 58 milhões que viram lá na ponta 600 então assim a produção de alimentos ela tem essa perspectiva você vê o feijão você planta um para 20 um para 30 então você multiplica realmente isso mas esse apoio que a gente quer que continue dando aqui quanto ao PL 754 a gente não precisa falar a gente fala a mesma língua nós estamos aguardando vai ser realmente uma revolução para nós na agricultura em Minas Gerais um facilitador vai possibilitar a gente viabilizar o Jaiba 3 e 4 o projeto Jaiba hoje é fantástico o que se produz lá no projeto Jaiba os números do projeto Jaiba são impressionantes nós temos alguns números que mostram que a produção de alimentos lá passa de 881 a mil toneladas só no Digi 2 mais de 4.300 empregos então quer dizer aquilo lá realmente pode melhorar muito ainda com o Jaiba 3 com o Jaiba 4 que já tem os canais prontos para irrigar nós temos que trabalhar com a Codevasp para poder ainda fazer essa concessão e conseguir rodar isso lá e essa legislação que vai ser aprovada aqui vai nos libertar de um problema sério que nós temos lá na questão do IP amarelo que é uma questão crônica para poder o desenvolvimento chegar lá e a gente vai recompor isso plantando árvores em outros lugares e tem na lei inclusive instrumentos legais para poder fazer essa compensação a questão da SEMAD realmente é uma realidade o relacionamento nosso com a Secretaria de Meio Ambiente é o melhor possível porque o produtor rural realmente é o que mais preserva nesse país e em Minas Gerais a secretária Marília é uma grande companheira a gente discute tem hora que a gente tem que discutir mesmo as pautas e às vezes a coisa fica acalorada mas não existe nada pessoal pelo contrário a gente é muito próximo as equipes são muito próximas vocês viram isso aqui no dia da audiência pública da questão dos barramentos o pessoal do IEF o pessoal do IGAM o pessoal da FEAM nós temos hoje um diálogo muito aberto montamos lá na secretaria um núcleo de gestão ambiental a qual nós fazemos uma interface com a SEMAD de todas as demandas que vêm para a gente para a gente poder cada vez mais aproximar o Ministério Público está muito próximo da gente através do doutor Carlos Eduardo nos dando segurança jurídica e nos apoiando e na hora certa colocando também o freio calma isso aí nós não podemos fazer então esse diálogo ele é muito importante e nós temos hoje a FAENG como também protagonista muito forte junto nas discussões porque a gente ouve o setor produtivo então eu vejo que isso já é superado e nós vamos colher fruto disso sim trabalhando com sustentabilidade Minas Gerais bateu recorde agora 57% caiu o desmatamento da Mata Atlântica em 57% batemos recordes então assim nós temos feito viagens para a COP juntos para poder mostrar o trabalho nosso então eu vejo que isso aí caminha muito bem a questão da CEMIG é uma questão mais complexa mas eu gostaria de esclarecer que a CEMIG tem dado a cara a tapa a CEMIG tem procurado participar com a gente para mostrar que está com vontade de resolver isso eu já acho que é fantástico o CEMIG Agro ele foi lançado em parceria com a Federação da Agricultura então nós temos a Federação da Agricultura através dos 401 sindicatos hoje trabalhando também para poder ver se está funcionando o que o CEMIG falou aqui porque o 0800 é via sindicato rural existe um cadastro dos produtores rurais e a CEMIG se preparou para isso para você ter ideia nós íamos lançar esse programa na Exposebu preferimos lançar aqui na Megaleite porque a CEMIG queria contratar 3 mil profissionais para abrir 49 postos agora de atendimento avançado para questões emergenciais e ter sustentação para isso então ela trabalhou muito para poder criar esse canal não só na questão da informática na questão da desburocratização para tirar o produtor da vala comum do 116 e ele ser atendido com mais agilidade mas ela também se estruturou para fazer limpezas de faixas ela se estruturou para poder fazer disjuntores automáticos que caem, religam e voltam então assim o problema foi o abandono que aconteceu na CEMIG durante muitos anos e uma gestão só ou duas ou talvez três ou quatro não vão ser suficientes para poder resolver todo o problema e que existe um crescimento muito grande com a geração com essa questão de geração de energia fotovoltaica que vem também trazendo muito trabalho para a CEMIG mas para vocês terem ideia nós inauguramos a substação número 100 de 200 que vamos fazer é uma evolução muito grande então assim não só é uma questão emergencial mas é também uma questão que nós colocamos no CEMIG Agro de priorizar junto com a Secretaria da Agricultura e a Federação da Agricultura projetos voltados para o agro prioritários então vamos supor pivô central em determinada região vamos resolver isso mais rápido porque lá tem uma demanda de tantos pivôs precisa de tanta carga de quilowatts precisa de transformadores precisa de uma subestação por exemplo a Serra do Cabral que tem alguns investidores lá trabalhando com a produção de café tem alguém de CITOS querendo produzir por lá já está sendo viabilizado energia suficiente para dar sustentação para isso o centro de Minas Gerais região de Corinto onde nós estamos instalando agora a maior indústria de ração da América Latina a Itambé está inaugurando lá uma indústria agora em agosto já também se beneficiou de uma estrutura da CEMIG exclusiva para isso e nós temos as demandas lá do Alto Paranaíba que não para de crescer uma região que é fantástico o crescimento lá mas eu acho que o diálogo com a CEMIG está aberto eu estive em Paracatu por exemplo cheguei lá tinha um estande da CEMIG na Agro Paracatu nós não vimos isso antes o pessoal da CEMIG lá para receber o produtor rural e meteram a faixa lá a CEMIG está proibindo a gente de produzir energia e a CEMIG estava lá para falar não vamos conversar eu estou proibindo por quê? ela tem as limitações ela tem as limitações como fornecedora sim e pelo que passou nos outros governos não vou ficar culpando ninguém aqui nós temos que parar de olhar no retrovisor olhar para frente e mostrar que alguma coisa está direcionada e sendo feita para resolver só contratar 3 mil funcionários só poder já colocar por conta do água para mim já é uma vontade de resolver a coisa e ter diálogo e por exemplo esse 0800 o produtor vai ser um atendimento exclusivo então assim o produtor de leite pelo menos que é o que é mais afetado que é o fusível que eu falo que queima primeiro é o produtor de leite por causa do tanque de expansão por causa da ordenha antigamente você soltava os bezerros para mamar podia falar assim não tem problema hoje morre a vaca e morre o bezerro se você fizer isso pela alta produção que os animais têm antigamente não faltou luz solta para lá que a vaca se vira com o bezerro no pasto não existe isso mais e aí trazê-los para conhecer um pouco do agro também que eles não conheciam então você tem ideia tinha um milhão e cem consumidores cadastrados como produtor rural nós não temos isso no estado todo mundo ligava para lá e falava no 116 eu tenho bomba d'água eu tenho tanque de expansão me dá prioridade hoje não vai ter um cadastro real por região de quem produz o que produz para ser atendido não só emergencialmente mas também nas demandas de energia de qualidade o programa de trifase que nós estamos fazendo em Minas Gerais também vai trazer uma energia de melhor qualidade para esses produtores já está acontecendo mas não é estalar o dedo e isso vai acontecer são investimentos mas aí eu acho fundamental nós temos a Federação da Agricultura junto com os sindicatos essa casa e a Secretaria da Agricultura monitorando sim se o serviço está melhorando porque a boa vontade de lançar o programa contratar profissionais colocar recursos existe agora nós vamos ficar em cima para a coisa andar e o relacionamento nosso é muito próximo e eu tenho certeza que isso será cumprido pode ter certeza muito obrigado secretário eu quero passar agora a palavra para as suas considerações para a deputada Lúdia Falcão boa tarde a todos uma alegria ver a casa cheia muito obrigada pela presença tenho certeza que eu poderia esforçar 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 mas eu não ia conseguir apertar ele não ontem nós conversamos hoje também tivemos oportunidade estarmos em um almoço juntos e falei para o secretário falei secretário o senhor é muito bem preparado posso tentar aqui mas não vou conseguir apertar o senhor não isso advém também da turma que anda com o senhor essa turma é extremamente competente uma alegria fazer parte da comissão permanente do agro aqui ao lado do nosso presidente qual discutimos e debatemos o futuro do agro em Minas Gerais e eu sei dos avanços que Minas Gerais vem trazendo para o agro para garantir o alimento na mesa do mineiro e posso dizer do mundo inteiro porque nós exportamos com muita veemência secretário parabéns pelo seu trabalho eu cheguei nessa casa tem um ano e cinco meses mas é fácil de se ver o tanto que avançou a partir do momento que o senhor está à frente dessa secretaria o seu conhecimento de base a sua humildade porque meu pai sempre falava para mim humildade não é você vestir uma roupa simples escolher acessórios simples mas humildade é você saber que todos os dias você tem algo a aprender com qualquer pessoa e isso o senhor faz muito bem humildade seria uma palavra que eu poderia referenciar o senhor e também o seu trabalho o senhor que conhece bem a minha terra minha região Alto Paranaíba Patos de Minas sabe que eu estou falando de uma região extremamente rica 25% do PIB do agronegócio do estado de Minas Gerais encontra na minha região então nada mais justo do que nós termos uma representante da comissão do agro defendendo as pautas eu venho também e trabalho muito nessa região que é a região noroeste e o nosso presidente disse aqui tocou num ponto que é um ponto que é impossível a gente a gente não mencionar quando nós falamos de agro que é a questão da CEMIG eu sei dos avanços que vêm sendo feitos é lógico é público e notório o tanto que o governo do estado de Minas Gerais aí liderado pelo nosso governador Romeu Zema vem pedindo para que os avanços aconteçam mas infelizmente deixa muito a desejar Guimarães Rosa já falava que Minas são muitas e de fato são cada região com suas peculiaridades e aqui eu não poderia deixar de mencionar a questão do noroeste o noroeste vem sofrendo muito exemplificando João Pinheiro é o nosso município que tem maior extensão territorial tem topografia tem recursos hídricos tem trabalhadores e trabalhadores que querem realmente produzir mas infelizmente lá pivô funciona igual pisca-fisca ligou um desligou dez pessoal toda semana está com problema em ordenha como bem o senhor disse eles sofrem bastante e eu acompanho também para e passo os avanços da Semig com a inauguração aí da 70ª subestação mas infelizmente eu acredito que esses investimentos eles não estão acontecendo de acordo com a necessidade eu tenho um produtor da minha cidade que deixou de produzir de fazer um investimento de um bilhão de reais por não ter oferta de energia ele foi para Cristalina isso dói mais de mil empregos para serem gerados ali e não tinha o que fazer outro produtor desculpa outro produtor também saiu de Minas Gerais foi também para Goiás para investir lá e a resposta que eu tive é o Lude nessa rede está ligado tal, tal, tal inclusive Santa Casa vai desligar Santa Casa eu falei meu Deus não tem muito o que ser feito mas peço aqui a atenção do senhor e sei que o senhor é uma pessoa super sensível para cobrar e fazer com que esses avanços e essas inaugurações sejam priorizadas nas regiões noroestes e a região noroeste não é de fato a região onde ali eu é próximo da minha casa mas é uma região que eu de fato vejo sofrer essa mesma região noroeste nós já discutimos aqui entre alguns deputados consideramos sim secretária a ponta do celeiro do estado de Minas Gerais e tenho certeza que com esse PL 754 que nós estamos aqui debatendo na casa e que semana que vem se Deus quiser será pautado e será votado pela sensibilidade desses nossos amigos deputados que teve uma audiência pública maravilhosa nós tivemos aqui pessoas inclusive ontem eu estava em Buritizeiro que estavam presentes aqui que defenderam com veemência esse projeto e a gente sabe da importância de triplicar a produção de grãos em Minas Gerais hoje 46 milhões de área agricultável 15,6% apenas irrigado e nós triplicaríamos isso e o noroeste agradeceria isso aí a gente vai puxando outras pontas nessa conversa que quando você analisa ali a possibilidade da VLI ligar o NAI a Pirapora é um sonho é um sonho eu que estive em Buritizeira onde tem a linha ferroviária ali que liga Buritizeira até o Porto de Santos e tem uma facilidade ali que região rica então a gente trazer isso para o noroeste é uma é uma vontade nossa é uma briga nossa e se Deus quiser com esses investimentos que vão acontecer da renovação das concessões nós vamos conseguir abraçar isso também puxando nesse assunto e indo nessa linha falando aqui da minha região minha região é a região que mais produz leite no estado de Minas Gerais nós estamos aí brigando para ser um dos maiores do Brasil e saiu uma reportagem eu não me lembro quando secretário mas foi recente do governo federal falando que se não tiver tecnologia no campo em 2030 tinha isso tudo para os pequenos produtores de leite acabarem porque um aí os grandes vão aumentando e vão comprando dos pequenos e isso acaba que a gente vai vendo que acontece de fato eu tinha amigos que produziam 10 mil litros de leite por dia acabavam comprando dos pequenos dos pequenos e aumentando hoje produz 50 70 mil litros de leite dia aí uma pergunta que eu queria fazer para o senhor esse futuro de fato ele pode acontecer porque o preço do leite a gente sabe como é a vida do produtor de leite uma hora está muito bom outra hora está muito ruim agora já estão com medo porque o preço do leite subiu estão com medo de subir nas gândulas e aí acabar tendo outra nova discussão mas se vocês têm uma visão de futuro para ver o que a gente pode fazer para trazer essa modernização para os pequenos produtores para eles conseguirem investir a gente sabe que os pequenos produtores eles são restritos quando vem falar em investimento mas cabe a nós representantes governo do estado de Minas Gerais ter essa sensibilidade de investir fazer investimento para que eles consigam produzir mais e outro ponto também que eu queria falar aqui com o senhor hoje eu tive a grata satisfação e aqui eu posso falar para vocês numa reunião de líderes de mulheres do campo mulheres fortes mulheres guerreiras mulheres que antes há 20 anos atrás há 10 anos atrás talvez mais próximo de nós você falava você mora onde? moro na roça moro na fazenda o que você faz lá? eu ajudo meu marido e quando ela fala eu ajudo meu marido ela estava fazendo a gestão de toda a fazenda ela estava trabalhando uma nova forma de manejo e essas mulheres hoje elas não ajudam mais elas são grandes produtoras da fazenda e elas estão ali ladeadas aos maridos aos seus pais para transformar a fazenda cada vez maior na sua produção e eu vi isso hoje naquele almoço com um plenário lotado de mulheres mulheres fortes e que estão ali garantindo a sucessão porque nós sabemos que ficar no campo é muito difícil os filhos nossos eles querem ir para a cidade e muitas vezes não querem voltar para a roça então garantir a sucessão vem muito da mulher porque mãe normalmente quer acompanhar os seus filhos e ir embora também e o marido vai ficar ali sozinho e essas mulheres ali estão ali valorizando a flor do café estão valorizando a sua propriedade o leite estão valorizando todo o cenário e eu queria saber se tem um programa especial para essas mulheres para essas mulheres garantirem a sucessão garantirem a sua força enfim são esses os meus questionamentos e de fato mesmo parabenizar toda a secretaria pela competência de cada um de vocês que para mim ela posso colocar entre as as principais uma das principais secretárias que mais desenvolve no governo do estado de Minas Gerais que tem compromisso com o povo mineiro e que dá orgulho de falar eu acredito nesse secretário então vocês podem entender a todos vocês muito obrigada pela parceria deputada muito obrigado pelas considerações pelos elogios vindo de você uma filha de produtor rural eu recebo muito bem a sua fala absorvo tudo isso e me dá muita força para continuar o trabalho junto com a equipe que aqui se encontra sobre os seus questionamentos a CEMIG eu já fiz esclarecimentos aqui tudo que está ao nosso alcance dentro da secretaria envolvendo inclusive a federação da agricultura e por determinação do nosso governador Romeu Zema a CEMIG tem dado atenção ao agro Minas Gerais é enorme 853 municípios essa rede nossa ficou abandonada muito tempo sem manutenção então é muito difícil a gente tentar atender tudo isso de uma vez com a estrutura que tem lá mas só de abrir o diálogo só de montar um canal exclusivo um programa para o agro eu acredito que isso vai crescer porque eles estão já imbuídos nisso como eu disse inclusive procurando participar de eventos juntos com a água para poder ouvir mais estar na ponta aparecendo sem medo de apanhar então eu acho que isso aí já é uma evolução fantástica por parte dos executivos da CEMIG das equipes e criaram inclusive um setor exclusivo com uma pessoa para poder nos atender eu vou te passar depois o contato da Cicele que é a pessoa que atende lá na CEMIG que está à disposição para a gente poder continuar esse diálogo e essa cobrança que não pode parar concordo com isso e estão pagando um preço muito caro por essa questão estrutural e essa deficiência que nós temos em Minas Gerais e no Brasil a coisa acontece eu estive em Goiás recentemente com o governador Romeu Zema vi que lá também tem esses problemas que nós temos aqui mas não é porque lá tem que aqui nós não vamos resolver então eu acho que nós estamos no caminho certo e falar e colocar na mesa o problema é o primeiro passo então conta com a secretaria para continuar cobrando o CEMIG Agro foi um projeto que saiu dentro da secretaria uma proposta para a CEMIG junto com a Federação da Agricultura e que a gente vai monitorar e vai estar junto outra pergunta que você fez e que eu acho que existe um pouco de equívoco é essa questão da pecuária até 2030 o estudo mostra uma prioridade disso em cima das propriedades de pecuária de corte a pecuária de leite ela está regada dentro do sangue do mineiro eu acho que com a assistência técnica que nós temos da EMATER e capacitando esses produtores a pesquisa agropecuária da EPAMIG a questão sanitária do IMA eu acho que o pequeno produtor eu disse aqui no início da audiência eu disse aqui que o pequeno produtor esse não vai desaparecer esse tem viabilidade se você pegar hoje um pequeno produtor que ele tira 300 litros de leite com ordem e que ele a família ele está tendo uma renda de 900 reais por mês 27 mil 900 reais por dia 27 mil por mês tudo bem que tem um custo de produção que inclusive agora caiu um pouco eu esqueci de mencionar isso coronel Henrique o custo de produção também caiu um pouco facilitando para o produtor o preço da soja o preço do milho dos insumos esse produtor ele tem renda para ficar lá no campo aquele produtor intermediário de mil litros 900 litros as fazendas de médico vamos chamar assim infelizmente não estou criticando os médicos mas só vão lá final de semana esses vão vão sair da atividade porque eles não tem como acompanhar não tem como seguir a questão da tecnologia está na ponta acompanhando a questão sanitária então nós temos feito uma revolução o programa mais genético inseminou a vaca de 300 mil o número 300 mil já são mais de 300 mil o produtor hoje tem animais o pequeno produtor com esse programa lá na ponta que pare com dois anos dando 20 litros de leite o cara tem 10 vacas no curral dando 200 litros de leite e um grande problema que nós temos hoje é a alimentação desses animais o nosso rebanho e o produtor mineiro falta um pouco de alimento na época da seca por causa dessa estiagem que nós temos aqui e aí nós estamos desenvolvendo tecnologias para poder tentar sanar isso por exemplo no norte de Minas nós temos uma palma forrageira desenvolvida pela Epamig que produz 80 toneladas por hectare que é um volumoso de qualidade para a produção de leite no norte de Minas nós temos hoje silagem de trigo tecnologia Epamig que também é feita na época da seca com alta produtividade nós temos hoje a produção de milho produzindo 60 70 toneladas por hectare então nós temos que fazer um fomento disso um acompanhamento técnico disso e o mercado vai se ajustando Minas Gerais desde que eu me entendo por gente é o maior produtor de leite do Brasil está estacionado entre 9 e 10 bilhões de litros de leite ano está mas os outros estados que estão abaixo nós produz 4 3 então quer dizer nós temos que continuar porque o queijo está no nosso sangue nós não vamos deixar de ter produtor produzindo leite fazendo queijo então eu não tenho esse receio que eles vão sumir eu acho que quem vai sumir é o médio produtor esse que depende de uma mão de obra de fora que está cada vez mais difícil e mais cara esse na pecuária leiteira vai ter realmente uma dificuldade maior porque o acompanhamento dele é mais difícil mas aquele que mora na propriedade que vive disso e o grande que fez um compost bar que tem uma tecnologia de ponta que está usando robô que tem condição de crescer igual nós temos produtores em Minas Gerais produzindo 90 mil litros de leite dia 80 mil litros de leite dia esses vão continuar porque a economia descala então eu não vejo ameaçada dessa forma e a sua região é uma região que tem uma alta produtividade por vaca uma região tecnificada e que eu acho que vai se manter tranquilamente agora a pecuária de corte me assusta porque quem não tiver genética avançada quem não tiver manejo e o volume isso vai ficar realmente restrito e não vai poder continuar a ser como essa criação meia boca que eu falo que tem em determinadas regiões de Minas Gerais e para encerrar eu vejo a questão das mulheres com muito bons olhos você falou muito bem aí a mulher realmente hoje ocupa um espaço é protagonista no agro eu estou aqui é sucedendo a Ana Maria Valentina primeira secretária na secretaria em mais de 130 anos e que deixou um legado fantástico e que está lá na fazenda tocando a fazenda junto com o senhor Wilson um abraço aqui para minha secretária Ana minha amiga e dizer que nós temos alguns programas sim o programa que eu apresentei aqui por exemplo o PA ele tem 12 milhões de reais que veio para ser gasto com a agricultura familiar na compra de produtos da agricultura familiar para distribuição via prefeitura para entidades sociais uma das regras do programa é que 50% desse recurso tem que ir para mulheres as mulheres é que tem que fazer essa administração e ela que tem que ser a protagonista e produtora então você já está jogando aqui de 14 mil famílias que nós temos cadastradas no programa 7 mil mulheres já tem renda e já não dependem mais do marido plantando e estando lá na ponta trabalhando e tendo dignidade mas esse programa que a FAENG tem feito nós trabalhamos em parceria com a FAENG sim a secretaria tem trabalhado junto com a federação da agricultura para valorizar as mulheres e ter essas mulheres cada vez mais próximas em capacitações e tudo e basta você passar o olho e correr e ver aqui praticamente todos aqui são servidores da secretaria olha quantas mulheres nós temos sentadas aqui que trabalham na CEAPA mulheres do agro são também as mulheres que estão na secretaria que são as deputadas que estão defendendo são as presidentes de sindicato as presidentes de associação como nós temos várias hoje representando o setor como a nossa Cristiana Gutierrez presidente da Manga Larga nós temos a Juliana lá presidente da Associação Mineira de Criadores de Zebu em Curvelo então eu vejo que ela ocupa cada vez mais um espaço e é responsável sim por essa sucessão que existe porque a mulher é o centro da família então a sucessão no campo passa sim pela mulher ser ali e agregar mais do que o marido então eu vejo que o espaço vai ser cada vez mais ocupado por vocês não tenho dúvida e são muito bem-vindas são irmãs são filhas são esposas são sogras as sogras também nós não podemos esquecer das sogras ajudam bastante lá no campo e não é só mais cuidar da criança é ser protagonista em gestão não um show na gente não posso nem falar em organização em gestão em determinação então eu vejo que nós estamos no caminho certo apoiando as mulheres no água o evento hoje foi fantástico lá com as lideranças nós tínhamos lá mulheres que produzem azeite, cafés especiais soja, milho criadoras de suínos de bovinos toda a representatividade hoje do estado estava lá na FAENG reunida essas líderes mulheres e que tem uma responsabilidade muito grande de servir de exemplo para outras você falou muito bem na sua fala lá que cada mulher dessa que mostra a sua força mostra o exemplo para as outras e aí que eu repito o que eu falei lá lugar de mulher onde ela quiser estar e no água ela é muito bem-vinda e vai ser muito bem acolhida por nós para poder continuar gerando renda e emprego para o nosso Minas Gerais muito obrigado secretário Tales deputada Lude mais alguma consideração? não só agradecer mesmo obrigada presidente deputado coronel Henrique então secretário mais uma vez essa comissão agradece a sua presença e de toda a equipe da secretaria aqui nesta casa nos colocamos à disposição para somarmos forças cada vez mais para ajudar o setor no estado de Minas Gerais vamos com certeza incentivar os colegas deputados a direcionarem as suas emendas parlamentares a secretaria de agricultura pela pela importância do setor e pela competência e pela agilidade que essas emendas acontecem deputada Lude deputado coronel Henrique eu posso eu sou a maior testemunha disso minhas emendas da secretaria de agricultura não garra uma está tudo pago e resolvido então a gente fica muito satisfeito então agradecemos a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do nosso secretário Tales determina a lavratura da ata encerra os trabalhos que Deus abençoe nosso estado de Minas Gerais